DINGUENHO DINGUENHO Aqui é o advogado, Paloma DINGUENHO Realizando o novo Um próximo ano de alegria Junto com o povo brasileiro e com a lei, DINGUENHO Eu ando com a lei e atiro a colo, lendo de noite a lei E vai pra frente de cor salteado DINGUENHO estamos entrando agora no carnaval, DINGUENHO O povo que é folia E nós estamos lançando aqui a campanha No bando de coruja Que é o TINGRÃO BELEZA O carnaval esse ano vai ser homenagem ao TINGRÃO Todo mundo vestido de tigre urrando as músicas do TINGRÃO Tá fazendo um barulho estranho É uma nova marchinha de 2019 Os ouvintes com inveja vão piar Vão cracreirar Vão querer cuspir da gente Mas nós somos fortes A inveja bate e volta na minha aba de tubarão da lei Divogado Balama Bandindinho na cadeia DINGUENHO 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 Ninguém está ouvindo esse ouvinte DINGUENHO Eu vou pôr ele na vara Na vara de família Que é lugar de gente solitária Juntos da família Ele e o galinho Porque quem cria galo gosta do lopinto Hahahaha DINGUENHO 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 15, 20, 20, 10 O curso do Senai Senac Obrigado ao esquerdo Por fazer o Senai o Senac Pra dar a oportunidade Pro Tinguão dizer ainda mais O novo Roberto Marinho Brasileiro Tinguão Ditacuá Advogado Paloma E o Brasil Unidos Conta fake news Advogado Paloma Ha 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 Paloma prendeu cinco bandidinhas hoje, e olha, vai prender mais, hein? Toma cuidado, viu? Quem falar mal do Tigrão será preso, hein? Jogado Paloma, ó, quando ele fala, ele fala baseado na lei, baseado na lei, e além disso, é um tubarão da lei, Brasil, um tubarão da lei. Tome muito cuidado. Tomara que esse helicóptero cai em cima da rádio. Caminhoneiro do amor. Ah, vamos lá. Bom dia, Tiguiu. Que figura é essa daí, Tiguiu? Que figura doida é essa aí? É isso aí, Tiguiu. Tamo junto aí até as tantas vidas, noite a dentro da madrugada. É isso aí, tamo junto. Antônio do Vila Missionária. Obrigado, olha, esse advogado Paloma, ele assustou os ouvintes, viu? Aproveitando o advogado Paloma, aí, Tiguiu, já vou então entregar. Corvo maluco, desce o pau no Tigrão lá no grupo direto. Corvo maluco é que o mais desce a boca no Tigrão, velho. Aí, gente, aí, advogado Paloma, tá entregue aí. Valeu, Tiguiu, Milton Júnior, bom trabalho. Obrigado, obrigado. Fala, Adilha, que é o Rodrigo de Belforcho. O cara, esse advogado Paloma é um bunda raspada, rapaz, um lambão. Que isso? Outro que zumbeiro, loroteiro aí, fica intimidando os outros só porque é advogado. Porta de delegacia, imundiça, só pega caso pequeno. Que isso, gente? Fica metendo essa bronca aí que pega helicóptero. helicóptero, mas eu com esse tipinho aí, é aquele que fica no ponto de ônibus dizendo que foi assaltado. Ah, me dá dois reais aí pra interar na passagem, pra ir pro fórum de ônibus, esse vagabundo aí. Cê deve tá devendo Deus e o mundo, rapaz. Um advogado do Brasil, cara. E eu tô esperando esse cara me enquadrar, não gosta do Tigrão, é um bosta. E quero que se lasca, rapaz. Ser advogado é um vagabundo. Olha, olha, manda RG e você perde, cê vai ser preso essa semana. Cuidado, viu? Você vai ser preso essa semana ainda. Muito boa noite, tudo bem? Chegamos pra mais uma madrugada hoje, quinta-feira, dia onze de janeiro. Por aqui é o Diguinho, esse é o Band Coruja, na madrugada com você até as cinco da manhã. A sua rádio do seu jeito. Henrique e Juliano. Aquela pessoa, acho que tá indo. Band FM, Léo Magalhães, oi! Aqui no Band Coruja, onze de janeiro, quinta-feira, final de semana, dando as caras aí. Galera bonita. Ai, meu Deus. Olha quanto dragão também, né? Pelo amor de Deus. Olha só. Ai, não vai cuspir fogo em mim, viu? Vai me queimar, tá bom? Band Coruja, não é? Eu sou do comando do povo. Eu não vou. Onde tem medo eu vou. Voltando e sorrindo pelo caminho. Eu vou. Sou o brigadeiro do Alcácio. Com o mal humor eu vou. Em cima da onda onde tiver amor. Vem. 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 Bande Fime, Bande Coru, já estamos no ar aqui com você, nesta madrugada do dia 11 de janeiro, pessoal arranquei um dente, viu, arranquei um dente, quando eu estava passando, estava vazando aqui o negócio do dente, né, mas fizemos um programa bom, o pneu seja ruim, horroroso, mais que para o nosso padrão, passa, né, esse é o objetivo, e hoje estou disposto também, estou falando igual o carro coalhada, meio torto, viu, estou baguela, galera, estou baguela, está faltando o pivô aqui, mas vamos fazer um programa do mesmo padrão, viu, vai ser demais, tenho certeza que você vai se divertir muito, viu, vai adorar, vai adorar, vai adorar. Batalha, bota, 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 FM, pode mandar, vem, nosso WhatsApp, né, 9460-1333, tá bom, 9460-1333, você coloca o 11 aí na frente, tá bom, para que a sua mensagem chegue direitinho, tá bom, tamo junto, viu, tamo junto, tamo junto, tamo lá, tamada de alegria, Ai, ai, que, ai, eu sou meio torto aqui, viu, né, ai, Jesus amado, agora vai, agora vou, agora vamos emplacar, né, vamos emplacar esse programa maravilhoso, né, 3, 7, 4, 3, 13, 13, né, eu já vou atender aí, a galera, né, vai ligando aí, já tá piscando, ah, bastante, né, ah, o nosso telefone aqui, e o pessoal também já mandando ver mensagem de áudio aqui no Bande Coruja, vamos lá. Guinho, boa noite, estou com você até a 5, manda um parabéns pro meu filho Pedro, hoje ele tá se completando 15 anos, beijo. Ô, Pedro, parabéns, garoto, naquela fase, né, da masturbação intensa, né, parabéns, viu, um grande abraço aí pra você, é, tudo de bom, vamos lá. Salve, diguinho, Jonathan Lourenço, Santo Amaro, ligado aqui na Band FM. O Igor vai fazer show, né, mano, no Tatuapé, lá no Teatro do Corinthians, né, Tatuapé, aquele benigno, um abraço pra ele. Tamo junto, diguinho, valeu. Ah, obrigado, viu, um abraço aí pra você, ah, seu bunda suja, mais um aqui, vai lá. E aí, Quiquinho, ó, aqui é Rafael. Errou meu nome, eu nem ouço o áudio, né, fez graça com o meu nome, eu não sou Quiquinho, né, é diguinho, né, então, por favor, mais respeito. Dá um presente pro Brasil aí. Trouxe essa aí na manga hoje. Sou o Tigrão Radialista e eu vou cantar Eu sei que você adora me escutar Eu canto de canto demais, sou mito, agora você vai ouvir Por isso eu decidi lançar mais essa aqui Só te peço, por favor, não se espante contando com o meu talento Cantando já comprei até um apartamento Já fichou lá fora, explodi igual uma granada Eu vou cantar, o meu sucesso vai ser Pra as parada Porque eu sei que eu sou mito Comprar o meu CD depois Sou tão bom que já cantei até no ratinho Sou o Radialista, agora eu vou cantar até no ratinho Quanto mais falam mal de mim Mas eu sou artista Minha carreira não terminou Por isso eu volto agora E ligo o rádio no banho de corujas Que eu vou cantar assim Eu vou explodir no rádio só Mas dessa vez Gente Que maravilha é essa do Tigrão Olha Que música boa, né Tigrão Nossa, né Pra arrebentar, né Vê se chegou meu tweet aí De que eu coloquei o onze na frente É, o nenê santista, né Mas como é burro, viu E aí o menzarrão Como foi lá no show Foi legal, meu xicrete Ah, xicrete, né Daqui a pouco chega aquela 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 mensagem, né Bonita, né Super sensual aí Seu noivo, né O Paulo Cremona Isso é muito romântico, viu xicrete E eu cheguei Boa madrugada pra você Um grande abraço Muito frio aqui no Japão Direto de Suzuka Mieken Ah, ninguém aqui é o Francisco Mora em Divisa Alegre Em Minas Gerais Tamo junto até as cinco da manhã Tocam a qualquer uma Do Michael Jackson O sincronismo do Tigrão É impressionante Rafael Nery Tigrão estudou música Com a Vanusa O Menotinho A Mano Vanusa É uma excelente cantora, cara Você não pode tirar Ah O hino nacional Que ela passou mal É, pelo amor de Deus, cara A Vanusa É uma cantora extraordinária, né Ah, o Leandro Milhouse Aí, porte de cocô Ambulante Manda oi pra gente Aí da Ferdoca De Mauá, né Porca preinha Começou o programa Descendo a Lama de Cocô Vai te catar, Mari Nossa, já começou bem Com esse Tigrão, viu Rafael O forte dessa música É a rima O Jeffy Damer Gordo Cuiabano Voltei pra dizer que te amo Obrigado, cara Um abraço Tamo na escuta Seu roda de poço Vovó Mafalda Valeu aí Viu, um abraço Tudo de bom Tem mais aqui Que sucesso, hein Já tô cantando Barreira Que vergonha Esse áudio do Tigrão Por favor Alguém Deu uma Tijolada Nesse animal, né É o Rodrigo De Bel Obrigado Obrigado Tá certo É obrigado, viu Um abraço aí Cara Vamos lá Recepcionista Esse aqui não Tem aqui o Wagner O Sábio Lama Lama um CD aí Com o sucesso Do Banho de Coruja Tá certo Psycho Killer Ninguém já começou Ninguém já começou, né Barril Wesley Vittar Também Ninguém engordei, homem Eu fui um rodízio de massas, né Aff, comi horrores Nossa Que tigre é esse, Brasil? Obrigado, viu Cara Agora meia-noite e trinta e três Banho de Coruja no ar Até as cinco da manhã Bombando de mensagem Aqui no nove quatro meia zero Treze e treze e três Coloca um onze aí na frente Pra você poder participar Tá bom Você quer de fora Boa noite Boa noite E aí, Dinho Beleza? Boa noite pra nós aí, Dinho Aqui é o Benço de Égua Da Narafram Obrigado, Benço de Égua Um abraço aí pra você Vai lá, mais um Ô, Dinho Começou o seu programa Começou o programa aí Mais querido O programa mais querido do Brasil Desse jeito, Dinho Pelo amor de Deus Nossa Esse tigrão estraga prazeres, né Pelo amor de Deus Fora do tom Fora do ritmo Fora de tudo Falou, Dinho Ai, não, eu errei aqui Não é pra pôr isso Nossa, eu me equivoquei Completamente, Brasil Agora vai Agora vai Bom Meia noite e trinta e cinco Vinte e cinco minutos agora Pra uma da manhã Você tá no programa da madrugada Que é liberado absoluto De audiência Pai, Dinho Pai, Dinho Não é pra pôr isso Meu homem, Paulo Cremona Paulo Cremona Se um dia estiver só No meio da multidão Não fique triste Nem se desespere Pois tenha calma Por favor, me espere Que não demora Te amo Sua chiclete Nossa Gente, que bomba foi essa, hein Que bomba foi essa, Brasil Se o Zé artilheiro E o materno da fiel É o pai da dengue O tigrão É o pai da águia Do câncer da malária Esse cara é o Lúcifer Deus me juro Então vamos trazer mais Vai naná Vai banana Que tá louco Mike, coloca ela no bumbum Chega, solta Tá pedindo Se prepara Essa nova do tigrão Olha, gente Se prepara Essa nova do tigrão Olha, gente Duas músicas novas Do tigrão Que beleza Goma Falsa O Rodrigo Ressute Tigrão é o melhor cantor Junto com o MC Girafa O Leandro Milhouse Dá o campeonato de pedra Do tigrão Na música ele fala Que já comprou um apartamento Cantando Mas é composição, né Corinthians bateu cinco Pênaltis e acertou todos Tô feliz e confuso O Gordo Cuiabano E liga pro seu filho Liga pro seu filho já Logo de cara Ele te desrespeitou Você homem vinheta Itadeu Conhece ele tá mais calmo Hoje A Daína Por essas músicas Já tô vendo Que o programa vai ser Um sucesso Por falar em games Gostaria de desafiar Um bom gamer De macho De verdade O bom e velho Street Fighter 2 Hyper Fighting Rodrigo de Belfort Rocha Coitado de Zaneto Cristiano Tigrão acabou com a música dele O Zacachou O Dinho, né Qual a inspiração do tigrão O Garcia Começar a madrugada com o tigrão É prelúdio da alegria Aliás, eu gostei de uma Qual tem a imitação Que eu gostei do Do Zacachou Foi Ai caramba Qual que ele fez Agora me deu um branco Mas se tiver aí Vai tá no campeonato hoje Tá Já garantidos no campeonato Bia Vagabunda O Zacachou Faustão da Cracolândia Olha que escalação Meu Deus Zaca pode fazer o Zacarias E mais um, né Então já são dois personagens O cara O Faustão da Cracolândia É aquele doente Quem mais? O Mike também Enfim, né Toda E a Bia também Outro doente Vai começar às 3h05 Entre 3h05 e 3h10 hoje, viu Tem que acabar 4 horas Boa madrugada aí Tanque de feijoada Manda um salve Pro Wagner do Sábio Não suceder só com sucesso É cara Eu vou Eu vou Tô vendo essas coisas aí Tô ajeitando aí Com o doutor A linguiça, né A gente tá Tá vendo, né Vamos lá Deixa eu ver se Deixa eu ligar Deixa eu ligar pra Deixa eu ver se minha filha Tá acordada Pera aí Rapidinho Ai meu Deus Amanhã Vou sair com ela Ela fala Papai Vai com Deus Eu te amo Tal Vamos na piscina De bolinha amanhã Só pensa nisso Agora 21 minutos pra uma da manhã 21 pra uma Ai que mal estar que eu tô Acho que eu tomei muita anestesia Não tô bem não Ai que saco Alô A Raíssa tá acordada? Não Despachei ela Ah nossa Quanto tempo eu não falo com você Até em casa Tem uns dois meses Que a gente não fala Não Tem mais tempo Três meses, né Mais de uns quatro anos Bruxa velha Bruxa velha Bruxa velha Isso que você é Pessoalmente você não fala isso Né Rodrigo É Deixa Tô sem chave hoje Viu Você não vai Você não vai mais no dentista Pra arrancar os dentes Eu vou arrancar seus dentes no soco Olha Você tá me constrangendo Num programa de rádio Em rede nacional Por favor Que ideia Você já deveria estar acostumado Pelo tempo Eu quero falar com a Raíssa Viu Tá É Então pede Então pede por favor Não Não vou Não vou fazer isso Então você não vai falar com ela Meu Olha Olha Eu liguei era pra ela atender Ué O telefone é meu Mas por favor Por favor Deixa eu falar com a Raíssa Tá bom então Você morra E para de ficar comentando No meu Instagram Que você que desenha Meus desenhos Viu Olha gente Vai lá Vê lá Magda Alamino Ponto Alamino Meu desenho Daí vocês comentam Qual que é o seu É Magda Ponto Alamino Deixa eu ver Magda Magda Ponto Alamino Aí vocês comentam lá Fala Que desenho excelente Diguinho Parabéns Diguinho Comenta lá Vamos ver quantos comentários Eu não consigo escrever direito Rodrigo Você vem falar que fez meus desenhos Claro que sei escrever Eu escrevi Eu tenho um livro A sua letra é tipo Aqueles garranchos De quarta série Olha Ninguém precisa saber De nada Da minha vida É horrível a tua letra Sabe Sabe criança Que escreve ao contrário No caderno É tipo assim A letra do Rodrigo Olha Eu não estou bem Sabia Eu arranquei um dente Fiz uma cirurgia gravíssima Rodrigo Deixa de ser mole Para de ser bunda mole Só porque você arrancou um dente Você já está falando assim Como se você tivesse feito Uma cirurgia Que tivesse te aberto A barriga toda É mas daqui a uns dias Eu vou fazer mesmo Não Eu estou imaginando Eu estou imaginando O que vai vir O que vem por aí Você com essa cirurgia Olha aqui Gente olha Vai lá Magda Ponto Alamino Aí vocês escrevem Parabéns pelo desenho Diguinho Para lá O Negri Negri Ronata Parabéns Diguinho A Ellen Palmeira Parabéns Diguinho Não apaga Não apaga Que é uma afronta Você apagar As coisas que os ouvintes estão Uma afronta É você ficar colocando O teu exército Para encher o saco No meu Na minha rede social Porque Tinha nove comentários Já está em 23 Olha lá Muito bom trabalho Diguinho Olha aí Eu não quero Essas pessoas No meu perfil Você não quer Você não quer Porque você é uma bruxa Eu não sou uma bruxa Eu quero que as Não não Eu quero que as pessoas Venham seguir o meu perfil Pelo meu trabalho Não porque você ficou falando Para ir lá me atazanar Não eu estou falando Porque eu fiz esse desenho Você não fez Você não fez Você não sabe nem fazer um círculo Claro que sei Não sabe Rodrigo Olha você está me constrangendo Sai da linha Mas é verdade Sai da linha Por favor Não quero mais você aqui Por favor Vamos voltar A sua história do dente Você para de ser Bunda mole com esse dente Nossa eu fiz Olha Essa cirurgia é gravíssima Gravíssima Quando você arrancar Dente é a coisa Mais natural Que tem no muro E olha Eu E está sangrando até agora Não sangra Não sangra Depois que arranca Não sangra Para de ser mole Não está sangrando Está com ponto Está com ponto E daí Meu Eu já arranquei dente Já arranquei quatro dentes De uma vez só Esses dentes Que nascem sem propósito Aqui no fundo Para encher Tá bom Tá bom Tá bom Se você é mais forte Tudo bem Não tem problema Tá Não tem problema Tá Mas você já está me fazendo Passar vergonha aqui Mas é verdade Você está arrancando Você arrancou um dente E está agindo Como se você Para de gritar estúpido Chama a Raíssa Raíssa Fala assim para o papai Para de ser mole Você só arrancou um dente Para de ser mole Você só arrancou um dente Meu amor O papai está aqui mal Sabe Deus do céu Olha Hoje a gente vai na bolinha Ou não Não Por que Porque Está de noite É porque Não Amanhã É que hoje já passou Da meia noite Amanhã Olha como ela é esperta Tá vendo Como ela é inteligente Ela fala Não Agora não Porque está de noite Eu estou falando Demais Como é Tem respeito Respeita seu pai Menina Respeita seu pai Viu Qualquer coisa Você fala Ou brinca Ou vai lá para o gel Ou vai lá na vovó Né É Ou brinca Ou vai arrancar o dente Ou vai na vovó Tá certo Não apaga todos A hora que eu desligar aqui Não Não apaga não Olha só Aqui o José Você é fera Diguinho O Rafael Caramba Diguinho Você é profissional mesmo Obrigado Olha que bando de estúpido Olha não vou dizer nada Só vou dizer uma coisa Obrigado meu irmão Por essas palavras Belo trabalho Wagner Silva Marcelo Parabéns Diguinho Show suas pinturas A Thalita Parabéns Diguinho Para de ser mole Você só arrancou um dente Para de ser mole Apaga essas aí Que está falando do meu dente Essas eu vou deixar Essas você apaga Por favor Parabéns Diguinho Você desenha muito Que talento Marcos Costa Gente obrigado Vocês são o povo Que mora no meu coração Amo vocês Brasil Olha tchau Tchau Deixa o café pronto Que vai estar quente ainda Vai fazer o café Para mim Faça você Faça você Desde quando você manda Eu fazer alguma coisa Tchau Tchau Bom Gente acontece Não é sempre que a família É bem estruturada Minha família Realmente é uma guerra A minha filha Com 3 anos e meio Joga GTA Então não é uma família Normal É uma família Diferenciada É uma família Que a gente não se vê A gente se odeia Mas a gente está vivendo Liguinho Pau mandado Bunda mole Obrigado Liguinho Salve A hora do programa Viu Esse programa me faz rir Esquecer minhas dívidas Nossa Hoje eu me ferrei Meu cartão Meu cartão chegou Não consegui destravar Vou ter que ir em agência Tenho que pagar Um monte de coisa Hoje a conta do dentista Mil real Mil real Mil real Cara Quebrei Quebrei Você já tomar uma dessa Dia 11 de janeiro Já era Já era Mas também como é que eu vou fazer Você vai ficar com dor De opção Eita Diguinho Essa sua filha é uma linda Parabéns Muito inteligente Deus abençoe você e sua família Tudo de bom E uma excelente noite De trabalho pra nós Amor Obrigado Obrigado Um abraço aí pra você Viu cara Valeu Diguinho A vida é assim mesmo Quando a gente Quando a gente namora É aquele negócio todo Aquela animação Mas aí quando Depois de casa É É É controlar a nossa vida E é isso aí Tem muito que Fugirão Cara Eu já tô nessa estrada Faz 15 anos Não é fácil não Cara Pô cara Tá desanimando Hein mano Mais um aqui Band Guru Januar Até as 5 da manhã Nossa senhora Bando A patroa tá te rasgando Um chiclete de elefante De baleia De baleia Seu monstro Ah vagabundo Meu Deus É tijolada na boca Não sabe escrever Analfabeto Nossa senhora Aí é pra acabar com o piquinho do Goiás Hein Diguinho Robes Carreteiro Um abraço Um abraço pro Eliseu A galera tá subindo pro Nordeste Aí da GMF Positiva Obrigado cara Deus abençoe vocês na estrada Apesar de você Não passar um bocudo Vamos lá Mais um Band Coruja no ar É Diguinho Que sua filha é tão linda Né Ô Diguinho Você não manda bosta nenhuma Na sua casa Né Quem manda é a Magda É a Raíssa Né Até o cachorro Manda mais do que você lá Parabéns meninas Vocês nos representam Meu cachorro é a Kate e o Olavo O Olavo me adora Eu chego em casa É o único que vem me receber Aliás tem três dias Que ele não vem me receber Esse vagabundo Só quando Só quando oferece Alguma coisa pra ele Ele vem Né Agora a Kate não Ela sempre me recebe Na lamba Eu tô lá me lambeu Meu nariz gente Que maravilha Vai lá Fala Diguinho Aqui o Leandro da Formosa Ô Diguinho Você apanha da mulher também Diguinho Pensei que fosse só eu Fiquei mais aliviado agora Um abraço Diguinho Até as cinco da manhã Nunca apanhei Vamos lá Nossa Diguinho Como você tem posto firme Na sua casa hein Parabéns Essa velha é muito fofa A Raíssinha Linda É nóis aí Até as cinco da manhã Boa noite Ah Então Mas era pra Raíssa Atender o telefone né Deu tudo errado né Nossa senhora Tô me sentindo mal Sinceramente Já tava doente Agora tô me sentindo mal É Porcão Uma coisa Só a esposa tá certa Sua bunda Deve ser um bundão mole mesmo Ô bundão mole É um bundão de porco né Olha aí Bundão de leitão né Olha que vergonha cara Mole Chamou de mole É Então Agora você tem que ver a linguiça Viu Tá Fazer você se engasgar Com essa linguiça Vagabundo Saldeio você cara Vamos Diguinho Boa madrugada aí cara Mano É A sua filha A Raíssinha Ela é linda Parabéns Ela parece a A marcha Da marcha o urso Ela é igualzinha cara Um abraço Beijo gordão Obrigado Um abraço Viu Vamos lá mais um Salve salve Diguinho Paulo Cremona Beleza Pô acabei de ligar o rádio Já tenho que ouvir Esse desgraçado Esse chicrete Falando besteira Pô vai começar Viu Tamo junto aí Até as cinco irmão Bom programa aí É nóis Pô Paulo Paulo Cremona Foi legal ouvir a Magda De novo e a Raíssa aí Tamo junto irmão Abraço Paulo Cremona Quando a gente vai gravar Nosso novo sucesso Amor de travesti Né Uma música maravilhosa Que o Brasil vai abraçar Vamos gravar Vamos ver se a gente grava Depois do carnaval Agora O que você acha? Nossa Travou minha garganta Minha garganta dá uma Uma secada As vezes Diguinho Você é muito louco Você caiu naquele troço Do Danilo Aquilo foi legal Aquilo foi armado Por isso do Espírito Santo É verdade Trabalhar na madrugada Deixa o cara Amei receoso Aja visto os corno Que liga pra ele Um abraço Obrigado cara Um abraço Diguinho Sua filha tem a voz mais sofa do mundo Do mundo Eu amei Ouvir a voz da sua filha Parabéns Mas quem manda em casa Você já viu né A Magda A Kate E a Raíssa Beijo Obrigado Obrigado Um beijo aí pra você também Tudo de bom Esse é o Band Coruja Essa é a Band FM Tá bom? Vamos lá gente Até as 5 da manhã Nossa quantos comentários No meu desenho Obrigado Brasil Obrigado por me conhecer O meu talento Ai como é bom ouvir A voz do meu homem Nossa fiquei molhado aqui Ô Paulo Cremone Meu gostoso No dia que for gravar aí A música Amor de Vagabunda Estarei no estúdio tá Te massageando A cabeça aos pés Meu gostoso Um beijo Te amo Sua xicrete Manda lambidinha pra ele Xicrete Manda lambidinha Fala xicrete Você tá convidadíssimo Vou te levar no estúdio Nesse dia Você é muito bem vindo Viu Você é muito bem vindo Brother Brother Você é muito bem vindo Paulo Cremona vai ficar feliz E vai sentir mais a vontade Pra cantar Com a sua presença Com certeza absoluta Ai Paulo Cremona Uma lambidinha especial pra você Dois palminhas acima do joelho Dá aquela baixadinha gostosa Ah que nojo velho Gostoso Que nojo Sou bordo trouxa Pode falar a verdade Que manega Gastou mil reais o que Todo mundo sabe Tem mil reais cara Mas porque que sumiu aqui Travou o computador Só acabou a música do nada Que droga Vamos lá Essa é a música da minha vida Grande Sara Vai xicrete seu trouxa Não vai em estúdio nenhum não Se você for Vou levar uma metralhadora Vou pegar com o Rodrigo De meu forrocho Vou te metralhar Tamo junto É nóis Ô Ricardo Estravata Obrigado Paulo Ricardo Estravata Você é um idiota velho Você não sabe de nada Da vida dos outros Dá uma vaia pra você Tá bom Tomara que você tenha Uma madrugada péssima Tá péssima Ah meu Ontem o Ontem eu saí daqui Há umas oito horas Sete e meia Opa A portaria falou assim Ó tão ligando aí Pra se perguntar Que hora que você sai da rádio Será que tão querendo Me pegar na porrada Meu Nossa e eu falei A hora que eu saio Olha aí pessoal Se quer segurança Vem me defender Estão querendo me pegar Querendo me socar Vamos lá Mais um Bom dia Diguinho Cleonte de Mairink Ô Diguinho Você falou que a cachorra Labeu seu nariz Ela tá viva ainda Ela tá bem cara Deve ser por isso Que faz três dias Que ela não recebe você É Bom vamos lá Vou ficar insistindo Com gente que Com gente que Quer fazer graça Vamos lá Mais um Boa noite aí Diguinho Beleza mano Porra cara Deu pra matar um pouco Da saudade aí De ouvir a Magda Falando com você aí de novo Falando não É destruindo você Né Diguinho Valeu gordão Abraço aí Vamos junto Marco de Pirituba Falou Obrigado Marco Olha Vou te dar uma dica Pra você 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 que é da Zona Leste Né Eu até postei lá Um vídeo Né Tudo Tudo bonitinho Né É O meu amigo Jansen Serra O Gordo das Pegadinhas Vai tá Num show Em São Miguel Paulista No Teatro da Escola São Pedro Viu Olha na escola Teatro da Escola São Pedro Você que mora perto aí Tem ingresso É 10 conto o ingresso Tá lá na minha página Tem o link Pra você comprar Pela internet Né Você vai lá No Teatro No Teatro Dom Pedro Na hora Vai ter ingresso Também Então vai lá Participa Vai nesse show Você de São Miguel Paulista Você vai dar muita risada Né Sexta-feira Ah Não tem o dinheiro Pra ir longe A gente é da Zona Leste Que não tem o dinheiro Pra ir longe Então vou no show Então vai lá No show do Jansen Serra 10 reais só Na No Teatro da Escola Dom Pedro Viu É o show solo Uma hora e dez De show Né De muita alegria Muita risada Muita interatividade Tá bom Tem o link Pra comprar lá No meu Facebook No post lá Que tem um vídeo dele Inclusive Que você pode assistir Né E também Você pode comprar Na hora No Teatro Da escola Da escola Dom Pedro Tá bom São Miguel Paulista Zona Leste Tem humor aí Viu Tem humor aí Se não dá pra ir pra longe Vai se divertir no teatro Tá certo Ah Vamos lá Mais mensagem aqui Boa noite Band FM Ah Não funciona mais em Ribeirão Não cara Acho que não Acho que já Não funciona não Carinha Vamos lá Mais um Adiguinho Boa noite Meu amor É menina Caldete É assim Querida Vai você Vai vir pra casa E eu vou Ficar massageando Com a minha boquinha Sua bochecha Ai E você vai ficar Curadinha Sem dúvida Nossa Seria seu analgésico Beijo Diguinha Aguinaldo Obrigado Aguinaldo Nossa Tô tão ansioso Pra isso Cê não Cê não tem ideia Meu amor Boa noite Diguinho Banda boa aqui Eu tá Motorista carreteiro Rapaz Eu tô achando Que o complô Lá na sua casa Lá ó Tá grande Tá Eu acho que a Kate Chamou o Olavo No canto Falou assim Ou você tá com nós Ou tá contra nós Viu Aí ele tá decidindo Ficar lá No lado das mulheradas Lá Falei Obrigado Diguinho Boa noite Tamo junto aí Obrigado Um abraço Viu Vamos lá Fala Diguinho Que é o Júlio de Bareri Pô Diguinho Cê se contradizeu Aí Cê falou no começo Do programa Que é fazer um programa Legal tudo aí E começa com Esse tigrão Cara cantando Pelo amor de Deus O bicho mentiroso É a nova Falou que eu comprou um apartamento Como que eu comprou um apartamento Cê não tem direito Nem pra comprar um celular Tava pedindo dois contos Pra todo mundo ajudar Comprar um celular Esses dias aí Entendeu Como que ele comprou um apartamento E ainda fala que Minha carreira na música Minha carreira Não vai acabar Não acabou Nossa não acabou Nunca nem começou Que carreira que esse cara tem Diguinho Para que tem Para mano Ó Diguinho Faz com os seus ouvintes não Não começa o programa assim não Cara O que é isso cara Fala Diguinho Samuca Beleza aí Véi Tamo junto aí Trampando Ligado Com vocês aí No estudo eu vou falar O Tigrão Cruicidou a música Assassino musical Um assassino Esse Tigrão Deus me livre Ah Olha aqui Em vez de eu ser dormindo Você fica no GTA Rafael Potronieri O Jeffrey Dummer O dente caiu A fada apareceu Ah Tem aqui também Chama Mara Tassini Pra proteger Diguinho Ninguém chega perto Daquela feiura O maior dragão Da madrugada Ah o Rodrigo Dock Tem aqui o Rafa Meu ídolo Marguinho O alumínio Saiu do ramo Das empadas Sim Ah Tem aqui o Menotinho O Zé Maria Vai te proteger Vai cuspir fogo Na cara deles Ah Tem aqui também Toma cuidado Você corre sério Os riscos de tomar Tijolada nos dentes Hoje Ah O Jefferson De Floresta do Sul Ah O Rodrigo de Belford Roxo Ah Tem aqui também O Gordo Cuiabano O John Gaut Ah E aí tudo bem Ah Só veio pra te desmoralizar Essa mulher Você é sensacional Viu Obrigado E você é o rei do lar Pessoas estão interpretando A ligação de forma equivocada O John Gaut É isso que eu penso também Ah Deu pra perceber Que a Magda Estremecendo Com seus rugidos Você transpira Testosterona Diguinho Obrigado Ah Parabéns Rodrigo Teu exército Avacalhou Meu desenho Alumina Mandou Obrigado pessoal Obrigado Por ter colocado Meu nome no desenho Vocês são incríveis O Leonardo Rezende É um guerreiro Viu Ah Com filho Drogado Vagabundo Submisso ao lar Dominado Com uma disposição De como se tudo Estivesse numa boa Pra trabalhar no rádio Meu filho Tá acordado Ele não apareceu hoje Infelizmente Ele deve estar Hoje é que é um dia sim Um dia não Que ele fica na avenida Ele reveza lá Com os travestis Então tá sério Bom mas Provavelmente amanhã Ele deve estar de volta Já pra Pra conversar com a gente Aqui ó Vou pôr aqui o Deixa eu ver se ele tá Mas provavelmente não Deixa eu ver Que o homem vinheta Humilhou ele ontem né Nossa Olha lá ele não tá né Hoje infelizmente ele não tá Tá trabalhando na avenida Mas tá bom Tá certo Bom a gente tem que chamar Um rápido intervalo Né O Bande Coruja tá no ar Com você Aliás antes de De chamar o intervalo Vamos pra uma sequência Aqui né Aliás é Quero dar esse presente Pra vocês Essa música né Que eu gravei Em dois mil Em dois mil e quatorze Né É Amor papai Obrigado meu amor Papai também Tá chateado com você Viu Good night Boa noite É o meu sucesso Né Good night Boa noite Tá aqui o gordo Cuiabano também É Boa noite Good night Boa noite Good night Boa noite Good night Boa noite Comigo galera Good night Boa noite Good night Boa noite Good night Boa noite Good night Boa noite Tigrão 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 Sou o Tigrão Radialista E eu vou cantar Eu sei que você Adora me escutar Eu canto de Canto demais Sou mito Agora você vai ouvir Por isso eu decidi Lançar mais essa aqui Só que peço por favor Não se espante Contando com o meu talento Cantando já comprei até um apartamento Já fichoso Afora explodir igual uma granada Eu vou cantar O meu sucesso vai ser Tras parada Porque eu sei que eu sou mito Comprar o meu CD depois Sou tão bom que já cantei até no ratinho Fala Sou radialista Agora eu vou cantar até no ratinho Tinho Enquanto mais falam mal de mim Mas eu sou artista Minha carreira não terminou Por isso eu volto agora E ligo o rádio no band de corujas Eu vou cantar assim Eu vou explodir no rádio Só mais essa vez Olha Que orgulho Que eu tenho De tocar a música do Tigrão de Itacoa Que orgulho Esse é o band de corujas Eu tenho uma tese Esse é o band de corujas Seu botão de maionese Então não faça caca Senão você se suja Seu botão de maionese Seu botão de maionese Band de corujas Band FM Estamos de volta ao vivo Uma hora mais dez minutos Agora uma e dez Boa madrugada pra você A sua rádio do seu jeito Há trinta e cinco meses em primeiro lugar Quase três anos Brasil A sua rádio do seu jeito Simone Simaria Regime fechado São duas músicas E a gente já volta a falar Meu Deus Quis de beijar Band FM Back Swayze She's like the wind Aqui no Band de corujas Uma puta música bonita Esse cara era um gato O cara bonito Está gostoso demais Mexe a Gretz Mexe a Gretz Tamo junto Já vi que você é o cachorro mesmo Né? Aham Eu sou cachorro menina Parece Olha aí Tá certo então né? Eu sou cachorro Elas são minhas gatinhas Aê Esquecei Corra com o mundo Se prepare pra perder Agora O Passinho Alex A Latitude 10 Brasil A Latitude 10 Brasil A Latitude 10 Brasil Jura pra ser moçada Quando o cachorro encontrar Todos os anjos desaparecem Tudo acontece Quando eu tô minhas gatinhas Ela é tão bonitinha E eu como um bocadinho Ela é minha tatinha E eu sou seu Brasil Au 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 Miau 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 au Eu desce Au 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 Miau miau Simão Até as 5 da manhã O Band Cruz já tá no ar com você Liga viu Liga aí 3, 7, 4, 3, 13, 13 Hoje tem campeonato de piadas Hoje vai começar até 3 e 10 Viu Até 3 e 10 mais ou menos Começa tá A gente tá Pô Um mês e meio aí Tamo dando uma reestruturada No nosso programa Né E vamos Vamos fazer as coisas certinhas Pra que o programa Fica cada vez mais legal Tá bom E eu toco Scorpions aí O Steel Love New É Depois eu ponho aqui Tá bom E o Boa Madrugada Eu sou Isabela É Vi a postagem No Facebook Preciso de mais uns 3 mil Pra limpar meu nome Ah ela tá aqui Não vai participar da promoção Ah da promoção Tá certo garota Obrigado Rio Um beijo aí pra você Valeu Latitude 10 Muito legal Vai se lascar Diguinho Ridículo Égua meu Essa música eu adoro Do amigo taxista Tu vai e coloca esse ridículo Pra cantar Ave Maria Ninguém merece Ah vai pro inferno Adoro essa música Agora vou ter que lembrar Desse desgraçado É o Tigrão melhorou a música Né Vamos lá E aí Diguinho Beleza Aqui é o Reinanda Giovanni Toco o Matheus Da Fiel aí Galhado no metrô Valeu Diguinho Um abraço Até as 5 da manhã Olha aí Nossa nada deles Tá certo cara Tá vendo os produtos do Band Coruja Fazem muito sucesso Matheus da Fiel hoje É o cara mais pedido Aqui no Band Coruja É o cara que tem a música Mais solicitada Tá aí Matheus da Fiel Acorda agora Vai Vou Vou te levar pra uns exames Você nessa cadeira de rodas Parece um Transformes Anda logo e não esquece de pôr o seu fraudão É de metrô que nós vai No bilhete do meu pai Nós vai Então do nada lá no vagão Um puto dor Vou não acredito que você Não Me escutou A fralda não colocou Esquecido Cê vai usar Em medo e droga Cagado no metrô Me perdi pra mim Pra mim Pra mim Pra onde eu vou Cagado no metrô Me perdi pra mim Pra mim Pra mim Pra onde eu vou Esse é o Band Coruja O programa aqui em primeiro lugar Absoluto na madrugada No rádio FM de São Paulo No Brasil também Você tá na Band FM Há 35 meses Em primeiro lugar Mais um mês Mais um mês Três anos O que? Três anos em primeiro lugar Sara da pé reto Falta só mais um dia Pra gente comemorar Essa grande vaca Sinta o meu vô Sinta a brisa Sinta o meu vô Sinta a brisa Sinta o meu vô Sinta a brisa Sinta a brisa Sinta o meu vô Sinta a brisa Do meu vô Esqueci o seu Alzheimer Cagado no metrô Me perdi pra mim Pra mim Pra mim Limpá o meu vô Cagado no metrô Limpá o meu vô Vai achar Vai achar Viva a lapica Também Você vai ouvir Os grandes Vai achar Dolly Me caguei Só os grandes Sucessos Do Matheus Da fiel No canal dele Você que Acessa bastante O YouTube Vai lá Dá um Segue o canal dele Matheus Humor Tá Cagado no metrô A música mais Gida do programa É deste grande Artista Deste grande Canal do YouTube Vamos lá Não Vou te falar uma coisa Pra você Eu digo Uma hora dessas Colocar uma merda Dessa Tem que ser da fiel Mesmo Tá de sacanagem Com a gente Puta que eu pariu Moleque Que isso Porra Um fiel Vai esperar o que Também É o Robson É o Robson Pelo amor de Deus Eu digo Eu falando Me cagar no metrô De ontem Eu me lasquei Foi pra casa Do meu primo Meu mococo Que veio do Ceará Cara Mas digu Rapaz Ele não veio Dois litros E veio barreira Mas digu Peguei o táxi Digu Pra chegar em casa O cara largou Na rua UB Me largou na rua A UB Mano Diz que eu tava Muito O porto Todo cagado Diz que eu tava Muito peidando Rapaz Que coisa Mas foi verdade Eu cheguei em casa Rapaz Eu moro sozinho Cheguei que eu tava Todo feito Dentro aqui Faz a coisa Das caixa Um abraço Minha mãe Falou digu Um abraço Jota Flash É Jota Flash Jota Flash Esse tá louco Esse aí é primo Do Rafa Craqueiro Não é possível Completamente maluco Nicolau Olha eu tô Tô marcando Nome por nome Aqui no meu caderno Desses caras Que ficam falando Mal do tigrão Aí viu No fim eu vou acertar Conta com todo mundo Tá certo Falou diguinho Um abraço Nicolau Criticando os meninos Os meninos Têm um talento próprio Que ninguém mais tem Os caras É É cantor profissional Entendeu Eles acreditam No sonho deles Igual eles Ninguém tem Tá vendo Os caras É show de bola Parabéns Continue assim mesmo Obrigado 100% Obrigado 100% Obrigado 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 cara Você é sensacional Vai lá Dizinho Boa noite É o voo do Isaac Tá difícil Pra segurar Nós dois Tá difícil Se você só Tocando estrigão Aí Tocando essas musas Cagado no metrô Pô mano Toca Toca Fabrício De Lola Uma musga boa Uma musga de raiz Mas tá bom Tá bom A gente vamos esperar E você Até as 5 A gente ir embora Junto Um abraço Obrigado Obrigado É o voo do Isaac Né É o voo do Isaac Olha aí Até as 5 Até as 5 Vamos lá Deixa eu ver aqui Mais mensagem Vai lá Olá Tiquinho Tudo bom Gato Tiquinho Já estou colado Na grade Escutando seu programa Hoje a noite Foi fraco Já estou em casa Que belíssima Aqui a Agatha Tá bom Um beijo pra você O Roy que manda um beijo Também Tiquinho Ó o Roy E aí mano Firmeza O seguinte mano É nóis Tá ligado Valeu Tiquinho Vai Curitio Um beijo Tiquinho Salve o Coruja Aí né O casal Roy e Agatha Sempre participando Aqui Do Banho de Coruja É o caralho Seu safado Eu estou de boa Vamos lá né Fazer graça Vai ser bloqueado Vai falar palavrão Vai ser bloqueado Tá Tá bloqueado Pronto Acabou Fazer graça Na tua casa Vamos lá Mais um aqui Banho de Coruja Ao vivo né Até Até as 5 da manhã Vamos dar um abraço aqui Pra Eleonor Ô Eleonor Obrigado Viu Um beijo pra você Hoje ela faz aniversário 67 anos Ô menina Ó menina ainda É uma menina Obrigado Viu Um beijo aí pra você Tudo que Que dê tudo certo aí Na Na sua vida E um E um excelente Dia de aniversário É o que nós Do Banho de Coruja Desejamos Vamos lá Uma hora mais 29 minutos 1 e 29 Dia 11 de janeiro Já quinta-feira Viu Lembrando As 5 da manhã Você não pode perder Tem Banho de Bom Dia Contadeu e Homem Vinheta Olha aqui Paulo Cremona É o seguinte Me liga agora Me liga agora Entendeu Que eu quero conversar com você Tá Porque meu Eu tô aqui cheio de amor pra dar E você me ignorando Que isso Paulo Cremona É um amor que quente Entendeu Você de dia Manda mensagem fogosa Manda luz Entendeu E na madrugada Você fica me criticando Fica Dizendo que não gosta de mim Vai enragar Desse jeito não dá Eu me separo de você Viu Sua Sua chiclete Nossa Voltou a ameaça Aí Brasil Voltou a ameaça Jogando tudo no ventilador Vai lá Mais um Bom dia Diguinho Uma ótima madrugada De serviço pra você Bom dia pra todos os ouvintes Do Band Coruja No Brasil inteiro E tamo junto Até as 5 São os votos De Pato Roco De Rio Grande da Serra ABC na Escuta Diguinho Obrigado Bom dia Diguinho É Luciano aqui de Natal Rio Grande do Norte Olha hoje a programação Tá sensacional aí Com Tigrão Matheus da Fiel Tá faltando mais o que? Só falta você ligar Pro nosso querido Poeta das Estrelas Um abraço Diguinho Até a 5 Estão juntos Olha aí o poeta O pessoal adora o poeta O poeta O poeta é idolatrado Pela galera Fala aí Diguinho Pô mas que música horrorosa Pelo amor de Deus Aqui é o Nicola Escrito Senelio Do Rio de Janeiro Abraço Diguinho Obrigado Obrigado Nicola Pega aqui nas minhas bolas Valeu Vamos lá Mais um Como pode ser tão maldito Esse cara Nossa Eu vou arrebentar você Valeu irmão Boa madrugada aí Tamo junto Cara que briga Adore essas brigas Essas brigas De casal Aí meu Pra mim é Tudo de bom Viu Gente olha Esse computador Aqui do lado esquerdo Tá travando Hein Tá travando Queria Olha lá O Paulo Cremona Canta pro Chicrete Agora Manda esse Nicolau Pegar na manta dele E ir pra cadeira De balanço O Rodrigo Dog Tem aqui o Rodrigo Melvor O Rojo Tigrão Deveria esquecer Esse caminho De cantor E ganhar a vida Fazendo cosplay Do Piu Piu Ronielle A música Do papel Eu amo House Martins Martins Viu Ahn Esse Nicolau Vem meter nessa broca Quem é contra o Tigrão Ele tem que tomar cuidado Viu Esse nome Ele seria presa fácil Pras rimas maléficas Da madrugada É bom ele se situar Meu irmão Proteger o Tigrão É o mesmo que pegar E merda O Rodrigo De Belfort Olha lá O cara se inscreveu No canal Do Matheus Da Fiel Legal Diga Por isso O Jota Flech Não apareceu ontem Ele tava todo Cagado No Uber O Jeffrey Dume Vai Sai Pra longe Da minha vida Então vai Sai Não quero te ver Nunca mais Não Eu te amei E você não Diga É sério que o Matheus Da Fiel Fica mostrando as tetas No grupo É Às vezes Eu me sinto tão amestrada Por ser viciada Nesse programa Olha o nível de música Cagado no metrô Matheus Da Fiel A Natalice Toca Viva Lapica Psycho Killer Valeu Diga Diga 35 meses Deve dar quase uns 5 anos Barrera Acabei de falar 36 Completa 3 anos Diga Diga É a impressão Minha O Tigrão Tá piorando A cada música O Ricardo Estravata Já estou decorando A música Cagado no metrô Isso é uma tragédia A Mari de Sorocaba Tem aqui O Gui Coruja Olha a paródia Que estou subindo No Aí Diga O Pablo Cremona Pelo amor Pelo amor Pelo amor Deus Deixa eu ser ridículo Pelo amor Deus Tira ele do ar Pode tirar ele do ar Até as 5 da manhã O banho de coruja No ar Amigo Tive de aniversário Tive de aniversário Valeu 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 cara Obrigado Obrigado Curitiba Com Curitiba Já ouve Quanto 041 A gente vê chegando Aqui Demais Vai lá Pior de que Essa música Do Matheus da Fiel Tá agarrado no metrô Fica na minha cabeça Quando Às vezes Eu tô cantando Do nada Assim Tu acha que eu sou Que eu sou louca Entendeu É isso É fogo É O Matheus da Fiel Ele Ele penetra gostoso Mesmo Na Na mente Das pessoas Muito bom Muito bom Agora ele canta Velho Comir Participação Do Deft Pica Na música Vocês vão conferir Aí Uma e trinta e cinco Vinte e cinco minutos Agora Para as duas Da manhã A velha Eu comi Com Matheus da Fiel Ao vivo Até as cinco Da manhã Acordei Sem me trompar Como é que Hoje é Meu lar Atendi Uma velha Que me ofereceu Quase que Cem mil reais Não acreditei Rapaz Já chega de mil A velha Não acreditei A velha fonte, a velha fonte A velha fonte, a velha fonte Matheus da Fiel aqui no nosso Band Coruja ao vivo com você na madrugada 22 minutos agora pras duas da manhã 22 pras duas vamos atender a galera aqui no 374-3313 alô e eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi aí que apareceu o de Gui o Coruja como um anjo na minha vida bom dia olha o Aquiles, o poeta das estrelas me voltaram aí o cara acabou de pedir você aqui olha que você consegue ligar meu não foi você que me ligou mas um dia foi eu que te liguei mas você vê como é que é Deus cara, e como é que tá você sua filha, sua esposa e sua família cara, tá tudo bem eu escutei aí viu olha, mas é cara, é um prazer a gente receber um sábio um homem que é tão querido aqui pelos ouvintes também e obrigado poeta por sempre lembrar de pessoas humildes como nós tá e como é que tá a vida aí como é que tá enfrentando os problemas de saúde e os problemas de quem carrega a responsabilidade de ser um ser de luz olha pisar espinho e oferecer flores como sempre eu falo porque isso é meu dito popular por isso que eu repito viu Brasil viu gente viu estrangeiro viu pessoas a pessoa lá que estava no hospital que sofreu um acidente esteve na minha casa e está recuperada com muita dificuldade usando bolsa mas a senhora idosa saiu do hospital graças a nossas orações eu estou melhor estou melhor com a minha mãe e ajudando as pessoas do gênero espiritual também certo, certo olha poeta me diz uma coisa é é uma pergunta assim que eu tenho pois não não sei se é não chega a ser uma loucura porque eu já eu conheci pessoas que afirmam isso e contam com uma riqueza de detalhes absolutamente incrível você já foi abduzido ou não as loucuras vem do além vem do além os loucos chegarão no além pronto é por ter se que está a loucura se eu já fui é ora mais ou menos peraí você vai duas vezes quase você vai abrir isso pra gente porque muitas pessoas que as vezes tem essa experiência elas se calam vamos dizer que 98% das pessoas você poderia falar duas vezes eu quase fui mas não cheguei lá não mas quase fui e faço questão de contar o Brasil como um grande testemunho de vida certo mas como foi isso poeta olha é um detalhe que isso eu não gostaria de falar mas foi numa terça-feira foi numa terça-feira meia-noite e 15 quando eu tinha tido uma discussão feia com alguém eu tive pesadelos e após isso aconteceu isso na minha vida e durou até as 10 horas da manhã meu Deus do céu isso foi na cidade de Jandira isso em 96 eu tinha 18 anos e há dois anos atrás também e há um mês atrás quase aconteceu de novo eu tive dois avisos e realizei a minha personalidade da minha alma espiritual mas não foi fácil poeta olha realmente é pra abalar as estruturas desse Brasil muita coisa sobrenatural que contigo eu pretendo contar eu contei duas emissoras do AM também esses dias e pretendo contar com a sua permissão e licença também pra outros comunicadores por passar do tempo então uma sobrenatural conta uma aproveitar esse clima aqui uma sobrenatural poeta o que que você pode o que aconteceu você estava em casa apareceu alguém ou alguém de muito tempo como é que é olha é uma mais simples que eu vou contar você se lembra que é igual você estava você contou aquela parte do hospital eu disse que eu vi passos aqui na minha casa isso foi ferítico acabando de conversar teve espaço sem o gatinho pela manhã eu vi duas pessoas que não gostam de mim eu tive três pesadelos eu tive um sonho isso é de arrepiar em poeta isso é de arrepiar em poeta e no caso isso foi verdade você pode ver que até me rosquei nas palavras não que eu não abrigue as pessoas eu falei Deus abençoe então uma hora eu repeti três vezes a mesma palavra e tinha acontecido isso nas minhas gotas peraí peraí então nessa hora que você estava repetindo as coisas e tentando disfarçar você estava tentando não passar isso pra gente e estava tentando entender ou administrar a situação o que estava acontecendo porque essa espiritualidade esse anjo de luz esse bom que Deus emprestou no meu coração pra regora do Senhor é uma coisa educada não me atrapalha mas por eu estar em desobediência estava lutando pela dor o evangelho isso me deu uma certa atrapalhada eu estava começando com uma comunicadora de televisão um tempo atrás mas estava conversando assim na minha casa foi coisa rápida e também aconteceu mesmo e por carta eu contei pra ela esse acontecido ela se arrepiou olha aqui a Flávia da Suíça eu digo isso é droga e não abdução vamos ouvir aqui o poeta está abrindo o coração voltando um pouco atrás ela misturou as duas respostas me perguntou duas coisas olha o poeta ele está abrindo o coração eu não uso droga não gente é pra um negócio muito sério vamos evitar a gracinha vamos evitar a gracinha e vamos ouvir essa experiência que um dia pode ser nossa também vamos lá eu já vi pessoas relatando vamos ouvir um áudio olha Adiguinho cada vez que eu ouço o poeta das estrelas falando aí eu e o Brasil inteiro ficamos emocionados de ouvir tantas experiências desse ser de luz certo eu vou até mandar uma carta aqui pro Papa pra santificar esse ser de luz ele é o locutor ele merece poeta você é o novo santo brasileiro olha eu lembrei da música do Rock Santeiro que as pessoas cantam pra mim na quadra e da TV num certo lugar onde eu estimo eu sou evangélico mas eu conheço muitas entidades católicas rádio televisão e obrigado pela tua generosidade bom é é um quando você tem fãs poeta parece que eles são incontroláveis né eles são pessoas que realmente abrem o coração pra você não era o meu objetivo ser tão sobrenatural espiritual peço desculpas um programa de humor e um programa maravilhoso de outras partes também talvez eu tenha me atrapalhado nas emissoras em rádio em TV e até mesmo na minha no meu trabalho porque não era esse meu objetivo daquilo que eu fiz no passado e queria dar repercussão poeta você não fugiu você não fugiu da raiva vamos dizer popularmente é aconteceu e eu devo cumprir essa missão então você abraçou a missão vamos olhar por esse lado não quero você se martirizando vamos lá mais um aqui o cara não tem vergonha não fala que é evangélico fica com esses papos ridículos de abdução disse daquilo eu queria vergonha na sua cara rapaz respeita o povo evangélico respeita a fé dos outros respeita a Deus meu você acha que é brincadeira ficar falando que é evangélico isso e aquilo e ficar com esses papinhos feios seu Loki tá de brincadeira mesmo hein cara vamos respeitar o poeta né Deus usa como ele quer e quem ele quer agora o sobrenatural está na minha vida indiferença em todo caso Deus e eu temos uma intimidade que você não imagina mas atrasa o teu coração se é que eu entendi o que você quis dizer olha aí que maravilha o poeta recebe pancadas e responde com categoria obrigado obrigado poeta eu aprendo muito com você aprendo falsidade ideológica estelionato como aplicar golpes no dia a dia aqui quem fala é o farsante o seu grande fã ele tá imaginando ele tá imaginando esses fatores evangélicos que ganham dinheiro ele não tá entendendo gente a minha crença é uma só eu pertenço a congregação cristã do Brasil estou afastado e voltando pela dor e as coisas sobrenaturales acontecem entre mil esses caminhos olha aqui a diferença do poeta pro ET é que o ET eles iram buscar o Ricardo o que seria o comunicador da televisão o poeta é doido o John Gaut entre as mil e vinte e nove mulheres do poeta alguma foi espiritual a maioria delas inclusive tava no meu pensamento como responder alguma coisa aí sobre a habitução essa mulher que eu tenho relacionamento é idêntica com a minha ex-mulher que foi embora Suzana em Pernambuco tudo que a outra fazia é essa fase Deus me cobre o divórcio de uma forma sobrenatural e muito espiritual como é que pode parecer tanto com ela espiritualmente não na aparência é claro poeta você fala em muitas rádios além da band o Jeffrey também pergunta curva atrás televisão também é então mas a gente já sabe até Jeffrey Gamer quais são essas rádios o que você tá achando dessa 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 história do Speed Gonzales tá concorrendo no México você não acha que ele é uma figura pública conhecida artisticamente e que pra ele entrar na política ele pode se queimar olha se ele honrar o Brasil não importa o que ele faça mas era bom que não entrasse na política mas quem sabe ele vai 90% ajudar pessoas e Deus usá-lo dessa forma em questão brasileira em questão estrangeira também aliás poeta falando do grande eu gosto do México hein Speed Gonzales diga pro poeta sempre uma certa pessoa uma certa emissora nunca é algo real de fato é que o poeta preserva as identidades né o Jefferson assim que o poeta entrou no ar a luz aqui na padaria piscou três vezes pergunta se quer dizer alguma coisa Jefferson de Floresta do Sul eu mandei muitas cartas milhões de cartas pra emissora de rádio e televisão e pra pessoas eu sou muito conhecido por isso também né de acordo com as emissoras da época das cartas eu sinto que estão lá de sua fama respondendo o que ele perguntou se foi um sinal ele não fez não foi ele que apagou não foi brincadeira não fez graça eu creio que sim porque a luz de Jesus Cristo está na tua vida e se tiver alguma coisa de trevas a luz de se parar então a vitória será sua olha poeta o Jeffrey Dahmer pergunta se Suzane Pernambuco é uma ex-garota de programa não não é uma ex-esposa maravilhosa e entre aspas eu não sei do seu paradeiro por mais que eu a rastrei mas uma pessoa maravilhosa que me tirou de ser um garoto de programa o tempo que eu era velho maravilhoso uma pessoa de Deus um ano peraí poeta olha você já quase peraí que essa deu até televisão na época peraí isso é uma bomba Brasil uma bomba poeta você já quase foi um garoto de programa era protegido porque eu era muito fanático por sexo usava minha beleza me acabei me estraguei e hoje eu acho que mesmo que eu não me preveni de não ter doença graças a Deus eu me preveni mas eu aconselho vocês a darem valor para o corpo porque o corpo é o tempo do Espírito Santo eu recomeço na vida nova não eu gosto de mulher poeta olha que surpresa que surpresa mas você era solicitado por essas solteronas por exemplo as mais velhas coroas as novas tive problemas de coisas que eu não fiz que fizeram me acusaram sei que eu sempre ajudei a mulherada entendeu fui mais briguento com o homem surgiu do ato que eu só encarava a mulher não eu era briguento com os homens eu era mulherengo sem vergonha e namoradora é diferente hoje eu penso e você já teve relacionamento gay já tive oportunidade mas nunca na minha vida e tenho provas disso jamais eu não aceito eu tenho amigos assim ficava no meio deles amo eles mas eu aconselho a saírem dessa vida porque Deus criou macho e fêmea não é do agrado do senhor Deus mas tenho amigos assim poeta então você você só teve do lado deles por trás não né em nenhum sentido nem lésbica nem gay mas eu tenho amigos assim eu não discrimino eu aceito ajudo e dou valor mas não aceito por ser um servo de Deus eu quero que Deus haja na vida deles como haja na minha a parte disso mas você acha que um cara que é gay ele vai voltar não vai voltar poeta não vai o cara gosta de piroca gosta de piroca só Deus pra transformar nada impossível eu conheço hoje eu tava falando pra minha mamãe com todo o respeito sobre o simulismo evangélico de pessoas assim pessoas que eu conheci hoje são pastores servos deus da congregação largaram de ser dessa forma mas são milagre de Jesus Cristo agora por si próprio é difícil poeta olha eu estou impressionado você assumiu que quase um garoto de programa era pra ter sido viu que era muito bonitão não era esse esse lixo entre aspas que eu estou hoje vamos ouvir aqui você vê como o cara é incoerente né ele fala que é errado o homossexualismo concordo que seja errado agora fala que tem muitos amigos assim então não obedece a palavra porque diga com quem tu andas e te direi quem é mas se você não andar junto você não está junto não pode partilhar o calor o calor humano quando você vai no seu evangelho Jesus também comeu com pecadores publicanos então eu não posso ser lojento eu tenho que me abastecer o pecado mas amado o pecador como é que eu vou anunciar poeta você é muito inteligente eu queria ter metade da sua da sua inteligência vamos lá e aí diguinho bunda de vaca falar pra você esse país era um chato cara chato do caralho você está falando com a bola na boca mais uma aqui após os vizinhos né precisa doentes precisa do tratamento psiquiátrico psicológico trancar você numa jaula jogar a chave fora porra maluco não quero pra ver o que está numa jaula eu digo tira esse cara daí pelo amor de Deus essas horas de madrugada eu ouvi um tranqueiro deles falar mentira vai ser mentiroso do inferno cara obrigado poeta humildemente eu tenho que dizer pra você eu te amo como um admirador como um homem que respeita outro homem eu também gostei gostei muito de você nós pegamos a miséria em algumas emissoras olha eu oro muito a Jesus pela sua filhinha cara eu gostei muito de ver a sua família falando aí e eu peguei um comportamento espiritual eu me apeguei a você de uma certa forma como amigo também obrigado meu amigo poeta vamos ver aqui eu queria saber se você está abrindo uma inserção pra rap ou só samba qual que seria o rap ah esse aqui foi quando você participou com o Evaldo Cunha isso inclusive eu deixei o seu áudio lá com o Fábio Rogério pra entregar pra vocês trocarem de comunicação e privilégios via rádio comunicação também nas emissoras eu quero você falar com o Evaldo Cunha deixa um abraço pra ele tá bom fala que o Fábio do Evaldo Cunha quantos anos ele tem eu ouvia ele quando eu tinha 12 anos ele já era médio no rádio e a coruja velha eu tô com 37 né então Evaldo Cunha você é um tiozão hein eu não é mais um Evaldo Coruja tira esse cara daí esse poeta das estrelas falando besteira acaba em falar que é da congregação quem é da congregação não tá falando essas asneiras não seu poeta bobão sai daí ó lava sua boca pra falar que é da congregação seu bosta vamos lá mais um não passou nem nem o outro centro do que eu passei que a congregação aqui tem honra meu querido não bate no peito que o evangelho compete a Cristo mais um até as 5 da manhã banho Coruja os locutores que ligam aí que eu queria mandar um abraço rodriguinho vamos ouvir aqui os espíritos do mal transformem esta forma decadente em boa pegou de rádio sua cara se você pedir eu passo sem problema nenhum a hora que você quiser a gente passa inclusive envolve algumas emissoras vamos lá eu digo eu tenho a voz desse velho consegue ser irritante velho chato cara se orienta cara se orienta mais um é preciso que eu sou velho né Diguinho mais um é eu não acredito nesse poeta viu ele é um verdadeiro um farsante um verdadeiro um picareta um mentiroso Diguinho tira esse cara do ar Diguinho coloca outra coisa coloca uma música coloca Borto Be Alive bem alto aí tá bom tô com a minha gata aqui de novo na cama tá dá um gemido tá vendo Diguinho aqui é macho meu irmão macho pra caramba macho pra caramba tá bom Pedro Bilal de Santo André esse ai nossa viu a caidinha que ele deu no final hein esse tá divulgando a gata dele hein eu queria que você a gente já tem que terminar poeta canta a música em inglês aquela que você cantou aquele dia uma uma internacional pra gente fazer a diferença aqui e quero internacional né quero agradecer você pelo carinho tá bom tá ótimo e antes de mais nada você pode mandar um beijo seu mais uma vez no abusante sobre a bondade se possível pra Rose da Vila Martins que é ouvinte do Tadeu Dora do Rompo ela pediu pro Tadeu imitar o Barros de Alencar e pra Eliana também da Vila Martins Carapicuíba e a Edmilson Viana de Sergipe tá bom tá bom tá bom um beijo aí pra todo mundo tá vamos lá manda ver aí pode ser na capela mesmo poeta pode ser porque essa música é guitar em inglês chama-se Sayan é minha nova novidade mas tudo bem se você não não deu um tempo agora pode ser na capela então é do Raul Seixas é do Raul vamos lá vamos lá então vai lá manda ver Sig de Deredo Stein holister dancer today is do by little and the end is more sometime my job be a question I know I love until little my hugler my hugler my hugger I love and my baby my hand illusen the cow and the chime two houses my love and two liters come forth I'll guarantee you sigh sayan a star on the star line sayan a smother my odor sayan this bar a good license sayan a wonder my love musica de macho aquilo better like how do you the things they all need just to find a lot of life yes we born keep born keep born be late you see born 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 O que é isso? 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 Agora pelo menos melhorou a música do Roberto Carlos. Tudo de um abraço a gente aí. Eu e o Juscelino aí. Vamos juntos até as cinco aí. Então, o Jiguinhos, esse Milton Júnior aí consegue ser pior que o Chigrão, cara. Chigrão, pelo menos, melhorou a música do Roberto Carlos. Esse Milton Júnior aí é péssimo, hein? Um abraço aí, Jiguinhos. Vamos juntos até as cinco aí, mano. Obrigado, cara! Que maravilha, 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 maravilha Oi, Diguinho, beleza, cara? Ô, Diguinho, deixa eu te falar Quando eu era pequeno, a gente quando é pequeno A gente tem muita brincadeira besta, né, cara? E eu tinha um priminho que a gente brincava direto, né, cara? A gente brincava de medir o pinto, sabe? Aí a gente tava sempre medindo, né, cara? Aí eu fiquei muito tempo sem ver ele, né? Aí eu já revi, cara, depois de muitos anos, cara, desde a infância Aí eu tava comentando com ele das brincadeiras que nós tínhamos E a gente foi medir de novo, cara Nossa, meu, o dele tá enorme Dá dois do meu, cê é doido, mano Vai, São Paulo! Salve o tricolor paulista Bom dia, Diguinho Ô, Digu, esse Nilton Júnior é muito ruim, cara Mas ano, toca trigão ou qualquer troço Menos Nilton Júnior, cara, é morrinho demais, cara Oxi! Falou, Diguinho, um abraço Vou tomar meu velho barreiro, Diguinho Meu amor, velho barreiro, Diguinho Eu digo, a mulher quer voltar, mas eu não quero mais, não, Digu Vou ficar na praça, só tomando todas Malu, Digu, um Júnior tá preso Aí, Digu, é o Romildo Ô, Diguinho, esse viadão aí não sabe falar de outra coisa, né, mano? Só de time, né? Puta cara chata esse otário aí, hein, meu? Cê vê, ele reencontrou o primo depois de uns vinte e poucos anos E foram medir de novo e o do primo tá enorme, né? Bom dia, Diguinho Esse corinthiano aí já tá virando profissional, hein? Já pode pedir pra colocar a roupa e pra esquina que já é um gay profissional Ô bichinha, viu? A voz já mudou, só falta colocar os seios agora Ai, ai, vamos lá, mais um aqui, Bande Coruja com você E aí, Diguinho, porção de estrume Ouve meus áudios aí, maluco Dá licença, hein? Tamo junto, Diguinho Fernando DJ Obrigado Ai, que música bonita, né? Ai, demais Ai, demais Dá um gemido Ai Ai, Diguinho Pode vir a live Tá limando a minha cama aqui, tá? Aqui é o Pedro Vilau Como é ridículo Né? Tá lá com a irmã dele Falando de maquiagem Pede pela gemela Acho que a gente acredita Bom dia, Diguinho Vagabundo, beleza? Lula Tricolor do Jardim Ângela Vamos até às seis com você aí, né, vagabundo? Você vai até às cinco, né, ô? Né, zinco Seu pilantra Seu gordo vagabundo É nóis, Diguinho Obrigado, viu? É nóis Oi Aqui é o boneco Josias É só o primo do Pinóquio Só que quando eu minto Cresce outra coisa Ai, quando eu vou sair com a minazinha Eu começo a falar Um monte de mentira pra ela Ai, faz a noite inteira na brincadeira Obrigado, vamos lá Bom dia, Diguinho Tudo bem contigo, amor? Tu não sabe, Bá Meu namorado acabou de ir embora Brigou comigo Disse que não aguenta mais Eu ficar discutindo até às cinco horas O quê? E que eu prefiro mil vezes Tua companhia do que a dele Capaz, né, Bá? Deixa ele ir Um beijo pra ti, Diguinho É, deixa ele ir, viu? Se ele tá disfarçando Ele enjoou de você Aí Ele fala Não, eu vou embora Ele arruma qualquer coisa Ele arruma briga, né? Vamos lá Salve, salve, Diguinho É nós que tá Tamo juntão e misturado aí Salve pra todo mundo Que tá na sintonia da band Aí, aqui na Transpaz Galas de Jaguaré Zona Oeste Todo mundo ligadaço Na band É band de coruja na veia Tamo juntão e boladão E misturadão Até às cinco da manhã Capitão Nascimento É faca na caveira, meu truta É faca na caveira Vai, meu truta Ô, Diguinho André Queiroz do Sorocaba Forte abraço Até às cinco, meu amigo Tamo junto Grudadinho Ué Ah, Diguinho Ai, eu tô cansada, meu amor Mas eu não consigo dormir Sem você aqui no meu colinho Ai, vem logo pra casa, meu amor Tô com saudade de medida Ah, sai fora, bicha velha Ah, é pra lá, vai Ahn Ahn Vamos lá aqui Ahn Deixa eu ver aqui Ahn Ahn Bom O cara mandou aqui uma Uma historinha Uma historinha, né Uma historinha É difícil, né Cara Difícil Coisas que nem sempre A gente Pode resolver, né O pessoal acha que Os ouvintes Resolvem tudo Mas já já Eu vou ler Alô, banho de coruja Oi, Tiki Oi, tchau Alô, banho de coruja Bom dia Bom dia, quem fala? É Luciano Aqui de Natal Tudo bem, Luciano Tudo bem Você me manda áudio Aqui, né Isso, manda sim Então fica só no áudio Tá Eu não quero falar com você Por que você não quer falar com ele Eu não quero falar, pô Eu não quero Eu não quero Mas qual é o problema De eu falar? Eu sinto tesão na sua voz Eu sinto tesão na minha voz? Que isso? Faça isso comigo, não Ai, ai, olha Você quer fazer um desabafo? Fica à vontade, viu? Eu não vou interferir em nada Não vou interferir em nada Não, eu não quero fazer um desabafo, não Só quero pegar e mandar um beijão Lá pra minha lindíssima Maratacine Que tá me ouvindo agora Deixa eu te falar Você tá falando sério? Pô, eu tô falando sério Não, não, não O lindíssima Você tá falando Você jura que você tá falando sério? Tô falando sério Cara Você é casado? Sou casado Sou muito bem casado Certo, certo, certo Mas assim É Você tá falando sério? Tá falando sério? Nossa Ah, tá bom Eu tô com o óculos vencido aqui Mas dá pra ver que a Maratacine é muito belíssima Legal Não, não Não tô falando o contrário, né? É, sério É um problema seu, né? Tá É, né? Mas beleza Beleza Já tá mandado aí Obrigado, cara Viu? Valeu Tchau Não, não é possível Não é possível Tô tentando entender Ah, bom, tia, te digo Ah, na verdade Ah, na verdade o que eu quero fazer pra você aí, pros seus ouvintes É um desabafo Eu não quero me identificar Mas trabalho alguns anos à noite Em uma empresa famosa de papel Estou passando por um problemaço Aproveitando a sua audiência Mais que 95% masculina Eu quero pedir um conselho pra esses guerreiros da madrugada Que assim como eu Luta todos os dias Pra levar o pão pra casa Eu estou passando Pelo que um homem Jamais gostaria de passar Estou passando por algo que deixa o homem Sem chão Vou até mais longe Sem dignidade Há mais de quatro meses Eu não consigo transar Eu não sei o que vem acontecendo Quando a mulher se nega de que Ela diz Não, não quero Não, hoje não Não, tô com dor de cabeça Aquelas desculpas que As mulheres costumam andar E agora foi na noite de Natal Após a ceia Tomamos vários drinks E minha esposa foi dormir Só tirou a roupa Ficou só de calcinha Era linda Eu pensei Agora ganhei meu presente Fui com aquela delicadeza Trazendo carinho Que se esquenta mais E parecia assim Que a coisa Estava dando muito certo Aí Tem uma lambida Na perna dela Beijei Toquei os dedos Como se não estivesse tocando Mas senti o arrepio Dos pelos da perna dela Já que tem uma perna bem peluda Cheguei na coxa E adivinha Você me dizia Me deixar amor Levei uma puta cotovelada De guinho A cotovelada Foi pior que a do Júnior Baiano Ex-jogador do Flamengo Em São Paulo Abri meu supercilho Ensopou a cama de sangue Ou seja Ao invés de ensoparmos A cama de prazer De melequinha do amor Ensopamos de sangue Fui parar no hospital E ela falou Vá de Uber Porque eu não vou com você Levei 13 pontos na terra Na testa E eu não sei o que faço mais Já tem uns dias Que não nos falamos E ela nem pergunta Como estou O que eu faço de quem Bom Quem quiser mandar aí Alguma sugestão Para a promoção Pode mandar Talvez do WhatsApp Tá bom 94601333 Tá 94601333 E essa é a história Da Natalice Pela e Peluda Ou Pena Peluda Do Juan Rafael Marques A vinda com a Pena Peluda Que luta UFC Que horror Ninguém dizem que bebida Deixa as pessoas bonitas Tô bebendo 20 segundos Olhando pra foto Da Maratacinha Até agora nada Ligou muito tempo Você não manda um oi Pra BH Manda todo dia animal Quantidade de viadinhos Saindo gramada Do seu programa Rogério Pinheiro O velho de BH Meu nem com o overdo Obrigado Sua lula encraterada Bumbeco de cera Obrigado cara Obrigado pelo elogio O Rafael Nery Mandou Aqui o oi dragão Indo falar com a Mara Que bolsa de abertura Quem fez isso Obrigado Um abraço Mãe de Coruja no ar 24 minutos Pra as 3 da mangueira Tem mensagem chegando aqui Bom dia Diguinho O Paulo do Jacinão Sei lá cara Faz um jiu-jitsu Um maitai Sei lá mano Meio confuso Fala Diguinho Beleza Diguinho Boa noite O Miguel do Uber Tamo na noite trabalhando aí Bom trabalho pra nós Diguinho o senhor Se encontrou aí O cara é corno O que ele quer mais aí Tem que pegar e escudir ele embora A mulher tá dando pra outro Ele tá pensando o que Vou tirar com a mulher ainda Um abraço Diguinho Bom trabalho Boa noite pra nós Obrigado um abraço Oi Diguinho Me lê de destrocada Viu Essa mulher tem outra Não é possível Manda ele procurar uma outra Pra satisfazer ele Largar ela Que Nem se depilar Não se depilou Que nojo Obrigado Obrigado Vamos lá Diguinho O que eu tenho a falar Rapaz É pra esse rapaz Desistir dessa mulher Viu Que essa mulher Deve tá botando um chifre Adoidado nesse homem Viu Manda ele procurar outra mulher Que essa daí Pode esquecer Meu filho Manda ele arrumar outra mulher Tudo de bom Diguinho Até as 5 da manhã Obrigado Bom dia Bom dia Diguinho Ah o caso aí Do companheiro aí Se a mulher não quer mais nada Com ele Não procura mais ele Então ela tá gostando de outro Então o cara tem que correr Atrás de outra mulher Atrás da felicidade dele Ele tem que pegar Correr atrás de outra Procurar uma mulher Que ama ele Que vai amar ele Vai dar amor E carinho pra ele E ele largar dessa daí E deixar ela pra trás É bom Só Só comentando aqui Eu perdi o playboy Talvez seja o jeito de amar Não é dela Só aí tá fácil Descola um amigo Corno e volta pra você também Pronto Tá Tá facinho Falou Não liga não Esse é meu jeito de amar Mas se é o meu jeito O que eu posso fazer Oi Diguinho Bom dia Meu Eu tenho a dizer Esse cara aí é o seguinte Mas não Vai lá e compra Uma maquininha Rapa 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 Deixa careca Rapa tem a cabeça E depois E depois Já era Corno 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 É Não liga aluno Ô Diguinho Ô Jota Flávia Ô amigão Faz que nem Rapaz Vai que nem Tu livrou De uma tranquila Meu amigo A minha Sai com cobrador Eu tô ganhando 200 Pra comprar Barreiro Meu amigo Vão pra praça Bebê Mas eu Cara Os cobram Cobram do cara Também Uma pessoa Que nem eu Cara Vão pra praça Bebê Mamãe Vão das mãos Esse Jota Flecha Isso é um louco Né É Maluco Defeito Esse trouxa Levou uma Coturrilada Tanta coisa Pra ele lamber Vai lamber as pernas Ô cara Babaca Tá isso Eu vou concordar O cara O cara sabe Tudo de certo Eu vou lamber Suas pernas Bicho Salve o Corinthians Ô campeão Dos campeões Eternamente Dentro dos nossos Corações Vai Corinthians Aqui é o Tiva Fiel Vale o Tiva Fiel Obrigado garotão Vem o Tiva Fiel Sempre com a gente Aqui Fala aí Jiguinho Jiguinho Depois dá uma olhadinha Na caranguinha Que eu comprei Moleque É velhinha Mas é nossa Tamo aí Queria dar um rolê Demorou Só não sei se você vai Entrar dentro Mas demorou É nóis Agora pra esse mano Chega em casa Trata a mulher super bem Fala que você vai Levar ela pra jantar E tenta convencer Levar ela pros 5 estrelas Chega lá no 5 estrelas Deixa ela no quarto Fala que esqueceu Alguma coisa na carteira Vai lá buscar a carteira Mas se situa Que ela não tem Nenhum real no bolso E vaza Deixa ela lá Deixa ela lá Na volta Você já passa nas primas Enche a cara Chega em casa Taca fogo na roupa dela E manda embora Manda vazar Não quer nóis? Sai fora então É nóis Obrigado Olha aí Uma bela caranga Uma bela caranga Parece bem conservada Vamos lá Mais um aqui Bando de coruja Ele falou Meu se você quiser andar Eu arranco a porta Brincadeira né velho Vamos lá Tiquinho Esse cara da história Precisa de carinho Tiquinho De amor A pensão Tiquinho Ele precisa me conhecer Tiquinho Tá louco mulher Vai dormir Lá com a mão de rola Calma Rói É só brincadeira Tiquinho Um beijo E vai Coritians Nossa O Rói ficou com ciúme Né Vem Vem Ei rapaziada Você viu o Rói nervoso Né Ei Rói Não dá né Vamos lá Vamos pra outra Aqui Bande coruja Três sete quatro Três treze 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 Manda seu áudio Também Nove quatro Meia zero treze 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 Vamos lá Ei Diguinho Esse aí é corno Viu Ele falou que levou os pontos Na testa Mas o chifre Ele não tá vendo não né Chifre Sem vergonha Obrigado Um abraço Tem mais aqui Bande coruja Ô Diguinho É o Romildo de Carapicuíba Diguinho Ô Diguinho Essa Ágata Esse Rói aí Corintiano É sensacional Valeu Diguinho É o Romildo Tamo junto Moleque Valeu Valeu Ei Diguinho Vagabundo Beleza Luta E quando não adianta Esse casal aí De corintiano É fogo É Diguinho É o Rói Rói Ei Diguinho Vai corir Desse jeito aí É o Rói É a Ágata Sempre com a gente E aí Diguinho Bom dia Aqui é o Japa de Poá E a minha história Bem parecida Com a dele História de Falar de corno Eu perdi a minha Esposa no incêndio Ela fugiu com o bombeiro Nossa Diguinho Esse cara é corno Diguinho É corno E fica inventando Essas historinhas Que bom Isso aqui É o maior chifrudo Diguinho Nascer o corno Vai morrer corno Abraço Diguinho Tamo junto Até as 5 Manoel Porteiro Obrigado Manoel Um abraço Ei Diguinho Bom dia Aqui é o Ed Ferreira Jiriculândia O cara é sem vergonha O cara é safado Tá vendo Tá levando gaia Tá levando chip Tá assistindo Presta atenção Rapaz Para de olhar Para os pontos E olhar para os seus chips Sem vergonha Obrigado Vamos lá Aí Diguinho Esse cara não é corno não É mais do que corno Você é chifrudo Valeu Fala Diguinho Aqui é o Júlio de Barueri Então Diguinho A respeito dessa história Desse cara aí Desse camarada aí Não tem nada a ver não Com a mulher coitada Ela tá cansada Entendeu Dois de cabeça Entendeu E outra Ela não tá dando peito também Para economizar a energia dele Porque o cara trabalha a noite Tudo Entendeu Então ela tá com dó dele De ele não se cansar Por isso que ela não tá dando peito Mas não é por nada É porque ela gosta dele demais Entendeu Diguinho Tem uma prima minha É o seguinte Como um amante Arruma um amante Que dá certo Arruma um amante E chega em casa Fora de hora Bebo Aí a mulher gosta A mulher gosta de cara Vagabundo Falou gordão Um abraço aí É o Alexandre Aqui na rodagem Obrigado Viu Um abraço aí Valeu cara Deixa eu ver aqui Nossa Tá piscando tanto As mensagens aqui Que não tem Não tem Eu não preciso clicar Agora vai Vai lá minha filha O Diguinho Com um bom entendedor Se ela tá toda cabeluda Assim que ela ficar na cabeluda Ele levou a pior galha do mundo Que foi de outra mulher Mas ele tem que Largar ele e sair fora Meu pai sempre me ensinou Mulher não se bate nem com a flor Tem que ser com um taque de beise É o que racha logo a cabeça É o Valdemar do Suzano Que violento né Que isso cara Que bobagem que você falou hein Mais um aqui Vamos lá Banho de Coruja no ar Ediguinho Bom dia Aqui eu sou dos Guarulhos Se bala fosse rapariga E fuzil fosse corno O Banho de Coruja Defendia o Brasil Diguinho Diguinho Mulher não gosta de homem bêbado Eu resgatei o Roy De um lugar Terrível Diguinho Ele vivia no bar Jogado Os cachorros Lambiam a boca dele Aí eu resgatei o Roy Ele é tudo pra mim Chiquinho Eu amo ele A gente já tá junto Há três anos Um beijo Aqui é a Ágata Vai Corinthians Obrigado né Tá com o Roy há três anos Sei não Ediguinho Esse cara bebeu pra caramba Ele falou Tava bêbado Foi dormir Eu acho que ele tava na casa Errada hein cara Perna peluda Acho que ele tava abraçando Era o Tony Ramos cara É Por isso que ele levou essa cotovelada Lambendo a perna Nossa que nojo meu Imaginei né Alguém lambendo a perna Do Tony Ramos Que delícia né Jesus do céu né Quanto Quanto Fio de pelo né O O O Tony Ramos Não tem no corpo né O cara lambeu a perna Do Tony Ramos Que ele não engole de cabelo né Jesus do céu Já pensou vai Olha aqueles gatos que gospe Gospe bola de pelo né O cara vai ficar cuspindo pelo O dia inteiro Vamos lá Mais mensagem aqui Meu uma vez na faculdade Eu fazia faculdade de engenharia civil Aí eu chegava mais cedo né Aí tinha um Um casalzinho lá meu Que meu Ia até no banheiro da faculdade né Aí a gente dava uma transada tal Meu Deus A menina estudava na minha classe Outro dia ela foi falar meu Tinha um pelo no dente dela velho E tipo Sabe quando você vê Que você fica assustado Que só você vê Porque a gente fazia trabalho Junto né Daí ela ia falar Aquele bafo de pinto Na hora de falar no grupo Falei Ah tá E eu olhando pra baixo Até ela perceber Acho que uma hora ela percebeu Até ela ficou com aquilo na cabeça Aí será que ele viu também Claro que vi Boca de pelo Brasil Vamos lá mais um Chifre 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 Esse cabra tá tomando Chifre 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 É não tá fácil Pra esse rapazinho aí não Esse é aquele cara né Deixa eu ver Bom dia Diguinho Esse caso Não não Esse cara não Vai ser bloqueado de novo Tava me xingando até outro dia Então bloqueado É aquele cara que faz o Dória né Bloqueado de novo Tá Não adianta vir igual um cachorro não Cara Né Não é assim que funciona não Tá Seu irresponsável Um monte de bobagem Depois vem encher o saco Fala seu bunda de vaca Aqui ó Valência Caminhoneiro Rapaz Esse cara aí Ele tá levando muita gaia Muita chifre Certo Tá doido Obrigado Diguinho tudo bem Eu também tenho uma prima E foi feio o negócio Ah tá Olha só Na verdade eu sou de Minas Gerais Eu tô em São Paulo há 15 anos Mas antes Eu vinha de Minas Gerais Pra passar Uns dias Na casa da minha tia E tinha minha prima Que tinha um namorado Eu vinha porque eu vinha tentar Buscar um emprego Coisa que consegui Tô aqui até hoje E minha tia sempre falava Cuidado com esse seu namorado Viu E outro dia Que ela entrou a noite Era umas 11 da noite Na sala Ela tava no carro Com o namorado Diguinho Na hora que ela riu Pra gente na sala Jesus Ela tinha um novelo De crochê Na boca De tanto Que isso Que nojo Velho Ah Obrigado Viu Um abraço Diguinho Com certeza essa mulher Não tem outro Se tivesse Ela não estaria Com as pernas peludas Estaria bem depilada Viu É a É a nossa Flávia Da Suíça Obrigado Viu Flávia Um beijo aí pra você Vamos trazer sucesso Brasil Deixa eu dar um presente Pra vocês Que ouvem o programa Já 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 O presente Vamos ver Diguinho Esse trouxa Parar de falar Besteira aí Deixa eu mandar Procurar Talvez que eu não Recuso nada Nem conhece Esse babaca aí Tô falando Tua irmã não Sim Sim Bom dia Diguinho Manda alô Pra todos os verdureiros Aí Diguinho Manda alô Pro Naldão Cachorro louco Da madrugada Pro Cezinha Manda alô Pro Cissão Da Milgrim Cachorro louco Pro J.P. Da Caes E pro Melica De Carapicuíba De Minas Gerais O Luciano da Lavita Diguinho Tamo na rodagem Nas entregas Da madrugada Os cachorro louco Valeu Diguinho Luciano da Lavita Obrigado Um abraço Gigante doce Tire suas mãos De mim Que eu não pertenço A você Vai me dominando Assim Que você vai Me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Pode até duvidar Que isso não é amor É muito parecido Com o Renato Russo Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo Que é tudo E sem vão Será Que vamos Conseguir Vencer Olha como a voz Aparecida Olha como a voz é parecida Gigante doce Brasil Logo com nove Sucessos Os pelos da perna Da natalista Dá pra fazer Uma blusa De frio Dom Juan Ponelli Aqui no Mas eu não me perna Perrudo Jack Shanna E eu acho que ele apertou As bolas do Traveco Morra por velado Levou treze pontos Eita mulher Vai na mão Eita mulher Com o Renato Eita mulher Para todo lado Eita mulher Com o Renato Russo Mas todos acreditou No futuro da nação Que país é esse Que país é esse Que país é esse Ah tem mais É que o Jack Shanna Mandando uma foto Do Tony Ramos Saindo da praia Saindo do mar Meu gordo pedo Mas com o Russo Coardo saindo do mar Uma vez eu xinguei a menina Por causa da perna peluda Mas quando ela acendeu a luz Eu tava no meio Minha própria perna É uma réde Ei bebida hein Os caras tem que ver o lado Bom dia Pelo menos a cumpelada Não foi na pistola A margem do Sonocaba Essa história eu tenho certeza Que é do cara Do cartone fixo Valinhos João Ricardo Toledo Toledo né E o que história ridícula Essa da natalícia Batendo no namorado Viu Mais ridículas ainda As trínicas usadas Nessa partifaria Tem aqui o Jefferson Nem sobre efeito De álcool Ele conseguiu Viu Deveria ter bebido Ah tá Obrigado Vou fazer Apalpando a almofada Foi sensacional Gigante doce Que em breve Vem com seu novo álbum Viu Renato Russo Tomava banho Agora o gigante doce Nem o pescoço Lava o Dom Juan Rafa meu ídolo Gigante doce Sempre me diz Que acho que canta melhor Que a versão original Né O chicrete deve ter Um bafo Né Liguinho Eu fecho os olhos E vejo o gigante doce Cantando Ah O chicrete Ele completa Sei bem o que é bafo De pinto Né Ah Obrigado né Cara Ninguém merece isso Né Ah Bom dia Bom dia Até as cinco Estamos juntos Diguinho É Eu acho que esse cara Estava dormindo Com todo em ramos Mesmo Diguinho Manda um salve Para nós Juninho de extrema Oriente logística Que liga Estamos aqui no São Bernardo Campo Valeu Diguinho Obrigado Obrigado Ô Diguinho Bom dia Eu acho que esse cara aí Ele deve estar ganhando mal Tem que arrumar um outro emprego Não tem que arrumar um outro Tem que arrumar um outro emprego Ganhar mais dinheiro Que aí sim Ele vai ter muito mais amor Dessa mulher Valeu Um abraço Nova do Tigrão Né Vamos nessa Vamos nessa Tipo intervalo Né Sou o Tigrão Radialista E eu vou cantar Eu sei que você adora me escutar Eu canto de canto demais Sou o Mica Agora você vai ouvir Por isso eu decidi Lançar mais dessa aqui Só te peço por favor Não se espante Contando com meu talento Cantando já comprei Até um apartamento Já fichou Lá fora explodido Igual uma granada Eu vou cantar O meu sucesso Vai ser Tras parada Porque eu sei Que eu sou nido Comprar o meu CD Depois Sou tão bom Que já cantei Até no ratinho Sou Radialista Agora eu vou cantar Até no ratinho Quanto mais Esse é o Bande Coruja Seu botão de maionese Então não faça caca Senão você é ser suja Seu bunda de vaca Bande Coruja Bande F.I.M. Bande F.I.M. Estamos de volta ao vivo Aqui com o Bande Coruja Agora três horas mais dois minutos A sua rádio do seu jeito Há trinta e cinco meses Em primeiro lugar Quase três anos Brasil Estamos de volta A sua rádio do seu jeito E já já tem um campeonato de piadas Três e três agora Dia onze de janeiro Quinta-feira Bande F.I.M. Bande Coruja A cinco tem Bande Bom dia Com o Tateu E o Homem Vinheta Também Bande F.I.M. Vinte e quatro horas Léo Magalhães Aqui no Bande Coruja Ao vivo Três, sete, quatro, três Tris e treze Bom, imediatamente Eu já vou ligar aqui Deixa eu ligar Aqui Bande Coruja É Bande F.I.M. Vamo lá Peraí Deixa eu tentar de novo Bande Coruja A vagabunda Ai Desgraçada Ai, eu tô na portaria É Horrorosa Ai, peraí Por que que você demorou Deu três toques Pra você atender Que eu tô numa portaria Que portaria? Portaria do prédio animal Ah, do prédio da rádio? É Por que que você não tá lá em cima Então, porra? Porque eu vim beber água Não tem água na rádio? Não, acabou a garrafa Nossa senhora Nossa senhora Olha, tô vendo que vai durar o projeto, hein Ninguém liga pro pessoal da madrugada Você sabe disso Ah, não Aqui eu tenho água Tem uns panetone pra roubar Que sobrou ali Ah Olha, arruma um panetone Tudo funciona Não tenho o que reclamar não, Bia Ah, você é outra coisa, né? É E você tem que ir lá embaixo Pra pegar água, né? Que coisa Ó, encontrei um Uber aqui Que é seu fã Me ouviu falando aqui Nesse é o fã, viu? Qual o nome dele? Como é seu nome? Não fala com ele aí Alô Alô, Diguinho? Oi, quem é? É o Gustavo, tudo bem? Ó, traça essa mina aí, hein, cara Eu vou ver se eu consigo Se eu dou conta Traça essa mina aí, tá bom? Tá bom, Diguinho Obrigado por ouvir o programa Eu gosto todo dia, Diguinho Sou um fãzaço de vocês aí Parabéns pelo sucesso Obrigado, mano Olha, você tem um mau gosto da porra, viu? Por isso que tá de madrugada igual nós Valeu É isso aí, Diguinho Peraí que eu vou passar pra ela de novo Obrigado, obrigado Obrigado Nossa, Bia, né? Você não consegue Tá se prostituindo, né? Eu me mato de vergonha Tá se prostituindo, né? Não, eu vim aqui no lugar Eu achei ele aqui Ah, eu vou ligar pra mais um aqui, tá bom? Tá Deixa eu ver aqui Ah, peraí Ah, três horas mais Ih, deu, deu a caixa postal Tem que entrar de novo O que? Ô, ô, Robichão Olha só a fera aí, meu Faustão da Cracolha de Nara Vamos do canal e do grupo Pimparapirô, meu Olha essa fera aí Quem sabe faz ao vivo, galera Olha aí, Faustão Tudo bem? Só love Só love, diguinho Olha essa fera aí, meu Só love, né? Só love mais ou menos, né, meu? Você separou da mulher? Então, meu Era isso que eu ia falar Você fica contando Essas histórias de corna aí, meu Porra, no Natal Eu saí na mão com o cara Agora no começo do ano Saí na mão com outro maluco aí, meu Porra, toda hora, hein, meu Ih, mas daí sua mulher te largou Ainda não, meu Ainda não Mas tá quase Ela pediu um tempinho pra pensar, entendeu? E, tipo, porra, né, bicho? É porque Já derrumei outra casa já pra morar Já tô no esquema já, meu Mas ela pediu Porque você tá se envolvendo Em muita treta, é isso? Não, eu fiz uns bagulhos errados, tá ligado? Você usou droga Não, não Eu vi uns negócios que não era pra ver, entendeu? Peraí, como assim? Você viu uns negócios que não era? É, meu Pornografia É, meu Tava conversando com as minas da hora aí, né, meu E aí elas mandaram uns nudes Aí minha mulher clonou meu celular Clonou o WhatsApp Catou, né, meu Mas como que clona o WhatsApp? Meu, dá pra clonar O bagulho é da hora Pesquisa aí no YouTube Que cê vai ver qualquer hora, meu Mas o que que é? Ela instalou um espião no seu WhatsApp? É, tipo esse bagulho aí, meu E olha essa fera aí, né, meu Quem sabe faz ao vivo Ah, ela viu tudo Conversa Aí conversei com a mulher Ela viu tudo isso Foi mó rebuliço em casa Ah, entendi Espalhou pra família Não, ainda não Não, ainda não Porque não deu tempo Ó, vou explicar agora Porque não espalhou pra família Porque no Natal e no Ano Novo A gente não foi pra casa da minha mãe, né, meu Nessa fera aí Foi aí que eu briguei com o maluco, né Que é um maluco que eu odeio Que olha que maluco safado, né Que ele disse que é amigo dela Uma vez ele foi lá em casa Arrumar a internet, né Esse sem vergonha E aí foi o empresário do notebook Em dois minutos que eu fui pegar Na vizinha da frente o notebook Ele deu em cima da minha mulher Hum, coi E o engraçado Tomou da minha ódio Apertou a minha mão Entrou na minha casa Recebi bem E tomou da minha Coca-Cola, miserável Ih E deu em cima da minha mulher Aí ela não me contou na hora Ela contou uns dois dias depois Ah Entendeu? Cala a boca, B Dá risada Ela contou ficando nervosa aqui Cê tá nervoso, Fausto Que isso? Calma Eu pensaria porque eu lembro dele Eu quero matar esse desgraçado Aí vai vendo Aí ela me contou Aí eu falei Um dia as pedras se encontram Aí nessa história agora do final do ano Eu precisava de uma cadeirinha Pra levar minha filha, né Meu, no carro Aí ela falou Ah, vou pegar com alguém A gente já tinha brigado, né E ela sabe que eu odeio ele Ela falou Vou conseguir a cadeirinha Aí ficou na minha cabeça Falei Mano, ela vai pedir pra esse cara aí Será? Pra esse cara Aí no dia Ela tava conversando com ele Por WhatsApp, né Aí Ele ligou pra ela E falou assim Ó, já tô aqui em cima, né Na rua lá, né Que a gente mora num soldado Na parte de baixo Aí ele pegou e Ela pegou e foi Falei Mano, eu juro Eu tenho no meu coração Na minha mente No meu espírito Na minha alma No meu poeta das estrelas Que é esse idiota Não deu outra Era o safado, Didinho Ihhh Ihhh Era o safado Didinho, sabe quando você começa a tremer de raiva? Não Se você quer pegar o cara de qualquer maneira A sorte dele foi que os nóia separou Os nóia da rua separou A gente se grudou lá, Didinho Lá Eu tô com a mão inchada até hoje Esse bagulho foi no Natal Eu tô com a mão inchada até hoje Mas o que? Mas de dar porrada nele? É, esse safado Mas quem ganhou a luta? Fui eu Os nóia separou, Didinho Ah, entendi Eu falei pra ele Que um dia eu vou encontrar ele E só sai um morto da briga Ou eu ou ele Mas ele falou o que pra você? Não Tipo Ele nem ficava olhando pra mim Ele nem sabia Ele tava apanhando E eu sabia Que ele tinha dado ideia em cima dela Hã Ele não sabia que ela me contou Ah, entendi Entendeu? Nossa, cara Que situação, hein Meu, aí já conversei com o meu patrão Aqui no estacionamento aqui de cima Que também é dele Tem duas casinhas Ele já falou Falou meu nome, né Faustão Né, digamos que é Faustão Faustão Vai lá E a hora que você quiser Você já pode ficar aí na casa Lá Tem um sofá cama Ah, então Então você vai sair Vai dar espaço pro cara já Não vou sair, Didinho Não vou sair Olha a ideia dela Ela falou assim Eu quero um tempo pra pensar Eu falei, não, beleza Ela tá trabalhando de dia Eu trabalho de noite E aí Ela falou assim Se você quiser Você pode ficar aqui em casa Porque como a gente não se encontra Então não tem problema Só que eu não quero ficar Eu não vou tentar ver ela Com outro maluco Mas você acha? Eu preciso ir pra cá pra longe Mas você acha? Eu não vou continuar, entendeu? Mas você acha que ela vai sair com esse cara aí? Não vai que ela não é louca? Ué Porque se eu descobrir Não Enquanto... Ó, por exemplo A gente ainda não tá separado Peraí, peraí, peraí Tô certo Certo Então ela tá errado Então se sair Eu derrubo ele na porrada Sim, mas até aí Rasgando com isso Então A gente só tá falando Eu bati no cara Eu bati no cara no meio da rua Na frente do shopping Porra, velho Então, base Você nunca teve um histórico de brigas? Não Eu sou uma pessoa sossegada de guia Não tem esse histórico Depois que aconteceu Eu sou um cara da negrinha Eu sou um cara da... Da... Pô Do esporte Depois que aconteceu isso aí com a sua mulher É, depois... Você acabou Eu confesso que o errado desde o começo Fui eu Porque eu fiz a sacanagem E aí explodiu essa bomba toda Tá, mas vem cá Por exemplo Você tava conversando com a mulher Lá no WhatsApp No WhatsApp Sei lá Mas foi só uma punhetagem Ou você chegou a sair com ela? Não, a mulher mora lá no Nordeste da vida Lá, Digi Foi só uma conversa Aí ela me mandou um nude só Um só Não deu nem pra bronhar Então Era um só E daí, mas... Para a paci não mandava mais Só que eu... Sem como Olha Então é... Então ela quer a separação É... Não, não, Digi Entenda a situação Entenda a situação Fica aqui Entenda a situação Hum Ela... Ela pediu um tempo pra pensar Se a gente vai continuar Não, certo? Porque a gente tem uma filhinha E tal E... E aí eu tô dando esse tempo pra ela Entendeu? Só que a gente ainda tá na mesma casa Chega final de semana Fica um de cara virado pro outro É... Só que chega a noite A gente se beija e se ama Mas eu durmo no colchão Mas eu durmo no colchão e ela dorme lá no quarto Na... Né? Eu durmo na sala Vai chegar a noite e a gente se beija e se ama E ela vai pro quarto Poxa Ah, mas... Mas você... Mas quando você pensa em sair Que você vai perder a convivência Dá aquele aperto no peito Vem aquela mágoa Que você não consegue controlar Ou não? Gente É... Imagino Vamos ver Ó, você tá falando aí Tá... Você tá emocionante Com a escrava Vamos ouvir um áudio aqui Talvez possa ajudar Aí, Faustão, hein Também tá com a sociedade Tá certo, mano É tudo nosso Vamos lá, mais um Você deu pra maladão, covo Toma, covo Você deu pra maladão Toma, diabo Cadê a faca? Cadê a... Cadê a... Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Ela também me bateu, Dini Olha... É... Olha aqui A Flávia da Suíça Ah... Ah... No último fim de semana Fui à danceteria E precisei ir no banheiro Quando saí do banheiro Eu fui lavar as mãos E fui surpreendida Por uma moça Ela chegou por trás Colocou as duas mãos Na minha bunda E falou na minha orelha Que delícia Eu me assustei Pois fui pega de surpresa Olhei pra ela E perguntei Você tem pinto? Ela disse Não, mas tenho certeza Que sei fazer bem gostoso Melhor que muitos homens Eu a empurrei E saí às pressas Depois fiquei pensando Será que era verdade O que ela disse? Ela teria me levado Ao delírio O mundo está perdido mesmo Olha aí Vai falando em relacionamento Vai surgindo Algumas situações Faustão da Cracolândia Vivendo um drama Aqui no programa Vamos lá Advogado Paloma Esse desquinte Põe de novo Põe de novo Vamos pôr de novo 3 e 31 agora Olha O advogado Paloma Se envolvendo nesse drama Dinguinho Aqui é o advogado Paloma Dinguinho Se o Faustão quiser Que eu faça o desquinte dele Eu faço Mas vai ficar caro Muito caro A mulher vai levar tudo E ele vai ficar com a mão na frente Até atrás Só uma coisa ele leva O chifre Advogado Paloma Ela também não vai levar nada Dinguinho Eu tenho uma dívida grande Nas casas do Bahia E o Aelba 89 Que não está funcionando Vai levar o que? Vai levar mais prejuízo que eu É Pode ser Vamos ouvir Aê Falso da Cracolândia Ai Vou ficar falando da minha irmã Né E agora? Xicrete É Xicrete Se eu terminar com ela Eu vou atrás de sua irmã Se eu sei Opa Que isso gente Fala ai Dinguinho O cara saiu até do personagem Tem que estar vendo Sua história direitinha E eu falo Não vai ver se ela só pegou Só na cadeirinha mesmo Não meu E o pior que a gente Estava discutindo outra vez Ai Depois de tudo acontecido Ai ela pegou e falou assim É Então eu vou lá sentar na cadeirinha Na cadeirinha não Eu vou sentar na fim Dele Que isso Nossa Nossa Didinho Eu vou desligar Porque eu estou tentando mais falar Pera ai Pera ai Meu Deus Olha ai Que que é isso cara Não e o pior que todo dia A gente discute por WhatsApp Aqui meu E de madrugada É Não de madrugada não Das oito e meia Até as meia noites Que é o horário que ela está acordada Nossa É meu Eu até acabo Até tirei uma gavada Então mas conversa 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 igual adulto Fala meu O que aconteceu Eu errei nisso Nisso Agora ficar brigando Não adianta faltando Não Dinguinho Eu já cheguei E olha Para ela estar desse nível Ela já saiu com o cara Cala a boca Já deu Já saiu já Saiu Dinguinho Para ela ir solicitar a cadeira Com o cara Você acha que ela foi por que? Não foi para te pirraçar É porque ela gosta dele Cara Você perdeu para ele Não acredito Eu vou voltar nesse programa aqui E vou falar que ainda estou Eu sou casado Seu porra não mais sou casado Você perdeu para ele Fausto O cara tem mais Sei lá Deve ter mais alguma Deve ter alguma coisa Que você não tem O cadete funciona Só porque minha alba não funciona Bom vamos ouvir aqui Olha a fação da Caracolândia Eu sei que a situação É triste cara Mas lamentavelmente Esse cara já comeu tua mulher E não adianta nem bater no cara Quando a mulher sai de um casamento Arruma outro cara Meu Já era É um cara novo Vem com mais gás Com mais tesão Já era meu Rodrigo Kalel É Meio pesado Meio pesado Ela não saiu com ele Dinguinho Não pera aí Mas isso é o que você fala Você está de dia com ela De dia Ela está no trabalho Não que eu queira Não que eu queira botar algo na sua cabeça Minhoca na sua cabeça Não Mas você sai com ela Você sabe na hora do intervalo do trabalho Cara Você Eu fico triste de falar isso para você Né Mas vamos ouvir aqui Vamos ouvir Ô Faustão Relaxa aí meu velho Melhor coisa que você tem para fazer É trocar uma ideia com ela Papo reto Bater um papo com ela Papo reto meu velhinho E seja o que Deus quiser Se não for para ser Não vai Se for para ser Vai carinha Né Mas calma aí Não fica desesperado não Não sofro antes da Antes das conclusões Valeu Tipo assim O que ele fala é agora Eu cheguei Conversei com ela Expliquei a situação O que aconteceu Assumir o meu erro Pedir perdão Entendeu Eu já estava arrumando minhas coisas para ir embora Falei não Sai de casa Não tem problema Pega você e a criança aí dentro de casa Paga a pensão Mesmo sem Não precisa ir na justiça Paga a pensão Tudo bonitinho Aí ela pegou e falou assim Não Não vai embora Fica Aí você já fala Bom Ah entendi Entendi Mas vamos ouvir Porque os ouvintes estão te ajudando muito Sim Dias miseráveis Vamos lá Ô Faustão Que bonitinho Você assumindo o que foi seu Que gracinha Mas já foi né Faustão A cagada está feita agora Boa sorte Espero que tua mulher Se resolva aí contigo E que seja feliz Deixa eu te reparar Que sempre que a gente Quer voltar a fazer a piada Tem uma tragédia É verdade Não vai dar mais Três e trinta e cinco A Bia tem que ir embora às quatro Não tem condição É Vamos lá Mas vocês estão me ajudando Vocês estão me ajudando Vamos lá Faustão é tão trouxa Que Enquanto ele está agora Se lamentando Mas ela está lá esquentando a cama Com ele Se liga Faustão Aí já era Já mano Já 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 sentou na manjuba Não tem jeito não Nossa velho E pior que ela mora Muro a muro com ela Quem mora muro a muro Tá maluco Mora perto É só o cara fazer assim Que ela pode abrir a porta Cala a boca Eu vou desligar Não, não é cala a boca Faustão Vamos ouvir Você tem que saber ouvir também Você expôs o problema São catedráticos que estão opinando Pra tentar te ajudar A questão é essa Vamos lá Bom dia Bom dia Faustão Deixa eu te perguntar uma coisa Você dá dinheiro pra ela E fazer unha na manicure? Não Não soube Vamos lá Faustão Não tem problema não Colega Onde se nós A minha eu perdi Mandei O que? O cobrador mano O cobrador Dando bolinho Ele levando bolinho Pro cobrador O que é que eu fiz? Cobrei 200 contas E uma cachaçinha Tomou final de semana Colega Sai 10 irmão Vamos ensinar Vamos tomar cachaça Colega Falou Digu Um abraço falso Tudo vai dar certo Meu colega Jota flecha Jota flecha Jota flecha Jota flecha Digu Digu Você não sabe o pior O pior é que ela culpa É você ainda Que ela acha que eu conheci a mulher Através do seu programa Que não tem nada a ver Ah Você ainda está levando um bode dessa ainda Você conheceu aonde? Não Num grupo aí de De Jota É Certo Digu Fica tranquilo Vou até pra Rodrigo de Belforro Fica tranquilo que a sua mulher Só pediu a cadeirinha A minha ex Ia pedir camisinha no vizinho Já trazia aberta O balére Ainda bem que você me ligou Não me ligou Faustão já tinha perdido a linha O chicrete Digu Ele tentou sair de cabeça erguida Mas saiu com a cabeça pra baixo Por conta do peso do chifre King Arnold Convida ele pro canal Piparapirô Faustão Gato Preto Viado Ela quer ficar com os dois Você é o cara O Jeffrey Dahmer Drama Brasil Gigante Doce A Roniele Corno Manso Tem aqui também o Rafael Vitão de Tupevan Advogado Paloma É muito bom Viu Liguinho Muito soda Tem aqui o Patrick Ferreira Sabe o que você tem que fazer Inspirar no advogado Paloma Vem chegando na boate Você tem que ir pra boate agora Né Você tem que Abrir Abrir a vida de novo Cara Isso aí Deu game over E agora Ela ainda pediu o tempo pra pensar Ela falou que esse final de semana Me deu uma resposta Mas por via das dúvidas Eu já tenho a casa aqui pronto Pra vir morar E as roupas já tá tudo arrumadas Nossa Que triste velho Já Domingo Domingo Eu falei Meu Eu não aguento mais viver essa vida não Que a gente não tava nem se falando Nem cruzando olhar Nem nada Eu quero saber Joguei a roupa principal Que é de De trabalhar mesmo Joguei dentro da bolsa E é lá pra minha mãe Lá pra Guarulhos Lá pro bairro dos Pimentas Lá Eu moro aqui Pro lado do Grajaú Aqui né No Jardim de Poranga ali Agora eu tô lascado E agora todo mundo vai saber Quem sou eu Puta né Olha Não Sabe Barra dos Pimentas Barra dos Pimentas é ótimo É ótimo É ali no Vermelhão Ali minha mãe mora Ali naquele prédio novo Aí eu ia pra lá Enquanto eu tava no ônibus né Até o terminal Grajaú Ela mandou mensagem Pediu pra voltar Apelou até pra nossa filha E tudo Aí eu voltei A gente fez aquele logozinho E aí voltou a briga de novo É Então não dá mais Vamos lá Mais É aí Faustão Beleza É o Luiz Felipe Ô cara Esquece esse maluco aí Cara safado tem em todo lugar Só que Você é casado Você tem um compromisso com ela Tem que se resolver com ela Esquece esse cara aí Cara safado Que tá em cima de mulher casada Tem em todo lugar Tem que se arrumar com sua esposa Vê se dá Vê se não dá Já era Esquece o cara Vê senão você vai ter duas tretas Na sua vida Com a sua mina E com o cara Então nem vale a pena Beleza Obrigado cara Obrigado aí Olha aqui É que nem eu falei Eu já assumi o meu erro pra ela Já expus Abriu o coração E tudo E tá Tô aguardando Tem que comprar Comprar as consequências Aí Fostão E é o seguinte Você foi côno Certo Esse É fato Entendeu Agora o que tem que fazer Fih É Esperar a sexta-feira Fih Ó Comprar as cachaça Já era Fih Segue o baile Entendeu Pior que eu não bebo Fih Eu não bebo Não A única vez que eu bebi Eu saí correndo pelado No sítio Na frente da família Então não bebo Fá Diguinho Beleza Beleza Rapaziada Faustão Faz o teste do côno Leve ele na sua casa Tomar um café Se o wi-fi De ele entrar direto Aí já era Diguinho História é difícil Desculpa aí Atrapalhar Ó Diguinho Ó Xicrete Ó Diguinho Toca aquela música Pro Faustão Que ele tá merecendo Lá volta nova Frank Aguiar Desgraçado Desgraçado Ah Xicrete Me espera no WhatsApp Aqui Quando eu desligar aqui Viu Sarinha delícia É Diguinho Ok galera Agora chegou a ver Encher a bola da mulher madura É só alegria no volume 4 Aí você também Que te mandaram o link Ô Oi Bia Não Eu tenho opiniões aqui De quem é? De uma pessoa Que pode ajudar no caso Quem é? Pera aí Vai falar aí Dá uma opinião O que que você acha disso? Eu acho que o Faustão É um cono Ah não velho Não acredito Eles tão juntos Ah não velho Dá a mesma casa Não Eles tão na rádio Lá Ah não Harry Potter Meu pelo amor de Deus Meu Eu vou depositar Na conta da Bia 70 reais Vai comer um lanche Ali na esquina Ali fica aberto De madrugada Tem Tem um pernil legal lá Vai lá comer Tá bom? Obrigado Diguinho Te amo Também te amo Sai fora velho É bicho É vamos lá Até as 5 da manhã Vamos lá Fala Diguinho A casa caiu bro Vai chorar embaixo da cama É olha Isso ele tem razão Faustão Sabe que Outro dia eu tava em frente A um shopping Eu trabalhava na 89 Na época E era ali na Praça Oswaldo Cruz Em frente ao shopping paulista E eu tava esperando pra Pra atravessar É a história do japonês? Não 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 Isso aí que o cara falou Você ainda pode levar um pau do cara Aí o cara passou na moto Um mulherão mesmo na moto Sabe Tipo É Calça colada E tal Daí o outro que tava na rua Falou Olha que gostosa E ele ouviu E ele parou a moto Foi pra cima do cara Meu O cara arregaçou ele Ou seja Se ele tivesse contado até 10 Ido pra casa Acelerado a moto Ido embora Ele não teria passado tanto vexame Porque o cara arregaçou ele Na porrada E isso pode acontecer com você também Além de perder a mulher Como já perdeu Como muitos ouvintes constataram Que ela já tem a senha Ele já tem a senha do seu wi-fi Você também pode apanhar Toma cuidado Vamos ouvir aqui É Diguinho Enquanto o Faustão tá aí De cabeça pra baixo O vizinho tá lá com ela De cabeça pra cima Que isso Que isso Netinho Que isso Porra Netinho Até você Vamos lá Muito baixa Manda alto Manda um áudio alto Bom dia Diguinho Tudo bem É o Jonas Motorista Ligadinho no seu programa Deixa eu te falar Faustão está no artigo Confidencial Se abriu Se abriu pra todo mundo Abraço Chega com Deus Faustão Corno Se tivesse só ele se abrido Se tivesse só ele se abrido né Vamos lá aqui Vamos seguir Bande Coruja no ar Ao vivo Outra coisa aí Outra coisa Faustão É o seguinte Se você quiser Eu te dou o alento Eu te dou o alento De umas mina aí Cara Eu tô Ixi Maria Vai fazendo fila aí Meu irmão Vai daí Mulher tá cheio No mundo Velho Vai dar um monte de secouro Desse amor é pra lá mano Vamos entrar no time Aqui velho Você é louco Mas essa mulher aí Tá fazendo você sofrer mano Entendeu? Chifre é coisa que a gente põe na cabeça Isso aí não tem nada a ver Um abraço É Vamos Diguinho Fala pro Faustão aí Que abusado é o boi De usar chifre Que manda ele usar chifre Que faz bem Fala pra ele que eu tenho remédio Pra esse aí Tabule Tabule da Milgrim Vai resolver o problema dele Manda um alô pro Naldão aí É o Luciano da Lavita Obrigado Obrigado Um abraço aí cara Diguinho Esses caras que levam a cara Pra ir churrasco em casa Almoçar em casa Mas que amigo Tem que levar a chifre em meio Vai ficar levando Macho pra dentro de casa Sai fora mano A sua cara tem que ser sua Você, sua mulher E seus filhos já era mano E é o seguinte Você para logo Que ela vai sair com esse cara Ela não saiu ainda Por enquanto Não é conta oficial não Mas logo logo você vai ser Sai fora Faustão Já era mano Se perdeu Nossa Faustão É dramática a sua situação Faustão Seguinte Já foi mesmo Vamos falar o seguinte Vamos sair junto Aqui ó Fogar as magas aqui em Osasco Tá todo mista Tem uma casa luz vermelha Que é dezão a entrada Direito das duas cervejas Vamos curtir Já que você tá solteiro É Tem gente que te apoia Viu Faustão Não Tem É porque é verdade Digni Vocês acham que eu não tô nem Mais no personagem É verdade mesmo Não Eu sei Eu sei Você contou isso Tem uns dez dias Tem uns dez dias Que você contou isso Lembra Você contou aqui Agora eu não sei Faustão Eu sei Tô solzando Peraí Essa é a música de Tourada Passada Ai Digni Ai que gostoso Ai Deixa eu falar com o Harry Potter Tá bom Peraí Aqui ó Oi Digni É Ele faz uma magia Pro Faustão Da Cracolândia Sair dessa Depressão Especto Patrono Que você arrume o homem Melhor Pelo menos dá pra jogar Até play 2 E futebol Vamos lá Gipsy Kings Elton 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 Olé 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 Quando chega a lei de manhã E a luna se escapa de frio E o único cemete levava Ele dizia no real ver que se aílo Se você tem mulher Segure lá meu irmão Eu quero falar do Corre Castanha do Ricanã E se você tem mulher Segure lá meu irmão Caju vai falar do Corre E eu falo é do Ricanã E como que é tranquilo Quando a dele se arrasa A mulher lá no motel Com o outro andando brava E ele fica correndo percado desligado O Rican tem na mente A hora dele chegar A mulher avisa Pra ele se preparar Meu marido viajou E não sei quando vai voltar Se você tem mulher Segure lá meu irmão Caju vai falar do Corre E eu falo é do Ricanã O Corre escândalo com raiva Pode fazer coisa à toa Bate de mão uma faga E mata qualquer pessoa Se vicia com brincadeira Que a esposa dele é boa Tem aquele Ricanã Que começa a investigar A hora que o homem sai Pra ele poder chegar A luna pode assustar E ela vai me dedicar Se você tem mulher Caju vai falar do Corre E eu falo do Ricanã Eu vi um palmo dizer Que uma laxa eu não aceito Seu supego é nisso Dormiu com outro sujeito O casamento se acabe E o desmanteio da feira Isso o Ricanã Que estava com a mulher Enrolado O Corre Que chegou mais cheio O Corre é melhor Que uma pode perder E correr de nada Se você tem mulher Boa segure lá meu irmão Caju vai falar do Corre E eu falo é do Ricanã O Corre quando percebe Que a mulher não é bela Vende a vaca Os piseiros Vende o cavalo e a cela Não se deixa mais A carne nem indivíduos Tem sua vida cortada Se arriscando demais Pegando mulher casada Se o Corre não descobrir Vai lhe matar de quebrada Se você tem mulher Boa segure lá meu irmão Caju vai falar do Corre E eu falo é do Ricanã Tem um Corre Que só quer ver A mulher grudada dele E só quer que a sua esposa Olha só o rir Pra eles Ele é o ducaro Tem uma mulher galinha Leva chifre até no pé Ele pensa que é uma pena Mas todo fim de semana Leva chifre da mulher É, faltava. É, é. Tô mandando vários links aqui, né? É, tô entendendo. Peraí. Pô, Diguinho, eu mandei uma foto lá, minha, da minha esposa, da minha filha lá, no seu atirado privado lá. Pô, que bonito. Alô. E aí, Diguinho? E aí, tudo bem? Beleza, Diguinho? Fala aí, Bia. E aí? Beleza, Fausto? Bom, Fausto, o boi. Bom, Fausto, meu querido. Tudo bem? Ô, Chiclete, beleza? Chiclete. É verdade que ele vai mudar de bordão, Chiclete? Vai mudar. Agora vai ser mais... Ô, louco, bicho. Vai ser ô, louco, touro. Ô, louco, touro. Ô, curma, meu. Esse cara, esse cara é doido. Soltar um negocinho do boleco. Olha, Faustão, talvez tenha sido um erro você se abrir aqui. Um erro, é? Talvez. É. Não é erro, é? É porque também, deixa eu falar pra você, eu não conversei com muitas pessoas. Querendo ou não, vocês estão me ajudando porque eu tô desabafando com alguém, cara. Olha aqui. Ninguém tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Não, não, mas não tem problema. Isso aí é de menos. Isso aí, minha vida é um vidro aberto. É, Faustão, é. Ninguém, se ela quisesse ficar com o outro, ela teria aproveitado o erro dele pra separar. Mas ela quis um tempo. Justamente pra ele tentar se redimir. A Stephanie, olha aí, alguém lúcida mandou alguma coisa, né? É, boa resposta é essa, Faustão. Não, é, então, é o que eu tô tentando explicar pra vocês desde o começo. É isso aí. Ela não saiu com o cara ainda. Ninguém não sabe, Faustão. Não bota, não. Ó a boca, Chiclete. Ô, Chiclete, eu acabei de abrir o áudio, Chiclete. Não entra na pilha, não, Chiclete. Olha, vamos lá. Salve, salve, pessoal. Boa noite. E aí, Chiclete, só gostou? Dá aquela lambida, gostou de um Faustão pra mimar ele, Chiclete? Um abraço, Jiguinho. Um abraço, Bia. Um abraço, Harry. Faustão, fica assim. Não, mano, fica assim, não. Fé em Deus, Faustão. Aí, Chiclete, dá uma lambida no Faustão. E aí, Faustão. Olha, que delícia. Oi, Faustão. Que delícia. Aê, Faustão. Aqui é o César da Milgrim. Não fica assim, não, pô. Sua mulher tá igual a mulher do seu Nelson, dono da Milgrim. Enquanto você tá aí, ela só tá passeando de carro pra lá e pra cá. Vai ficar bravo, não. Come uns tabulis que passa, viu? Os tabulis da Milgrim é muito bom. Aqui é o César da Milgrim. Um abraço. Não, foi desgraçado. Olha aqui. E pergunta pro Faustão se a mulher que mandou o Lúdios morasse perto. Ele teria completado a traição? Me parece que ele está decepcionado porque a mulher descobriu e ele ainda nem tinha molhado o biscoito. A Flávia é da Suíça. Não, não, não. Não tem nada a ver. Tipo, eu conversava com a pessoa sobre tudo, tudo, tudo. Não era só sem vergonha de conversar. Aí, do nada, ela mandou a foto. Entendeu? Ah, entendi. Mas, tipo, não faço mais intenção. Por exemplo, tudo bem, seu Bruno? Boa noite. Aí, tipo, não tinha... Você tem que falar direito com esse seu Bruno aí. Agora eu só ensina assim. Tudo bem, seu Bruno? E como assim não tinha intenção? Ela mandou foto pelada e não tinha intenção? Não, mas aí a intenção foi dela, não foi minha, ô Bia. Ah, você não mandou de volta? Ela, eu não pedi. Abriu um cadeado. E se o cara lá manda pra seu esposo, o que você ia achar? Então, é o que eu estou tentando explicar, cara. Eu errei. Eu errei. É, afastou em nenhum momento, ele fugiu da culpa. Isso, é, cara. Ela quis empatar o jogo. Se ele errou, agora ela errou também. É. Ou deve estar errando, né? Não sei. É, também nunca sei, né? Se a Chichret tem razão. Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Vamos lá, mais um aqui. É, Digue. Então, é isso aí mesmo, cara. O cara quis dar uma despertão aí, passar o perna na mulher aí, deixar a mulher pra trás aí. De repente, a mulher morre mesmo, pô. E o vacilão tá aí, louco pra dar uma despertão aí, meter gaia na mulher e a lei do retorno, cara. Veio pra ele. Agora, tomara que ele vá pra cima do Ricardão lá e toma um cacete com a lagamão do seu otário. Falou, Diguinho. É o Bruno de São Bernardo aí, mano. Um abraço. Se der, toca a companhia da lapada aí pra nós, Diguinho. Olha, o Bruno... Eu adoro banir com ele por causa disso. Não te apoiou em nada. Não te apoiou em nada. Vamos lá. Bom, já que ele tá se confessando o débito no coração, né? Eu já peguei também a mulher dele, viu? Foi da hora, viu? Cara? Pera aí, gente. Sem briga. Vamos lá. Ô, louco, bicho! Segura essa fera! É boi, unicórnio! Quem é corno, confessa ao vivo! Ô, louco, bicho! Eu queria saber a opinião do Anderson do Molejo, que mandou áudio ontem. Mas ele deu uma sumida. Vamos lá. Ô, Faustão, você para de graça. Dizer que do nada a mulher mandou o nudes pra você. Lógico que teve uma provocação. Lógico que teve toda uma conversa. Você para de graça, viu, Faustão? Não vem se fazer de vítima agora, não, tá bom? Eu sei que você tá com o coraçãozinho apertado aí. Tá passando uma situação delicada. Mas, né? Ô, Natalice. É que nem eu falei, a gente conversava sobre tudo. Sobre tudo. Ele engole o choro e não consegue mais falar. Tá engolhando. Não, né? Fala, Diguinho, aqui é o Juca de Floripa, meu amigo. Mais um carreteiro aí na estrada aí. Aê, um papo reto pro Faustão aí, mano. Ô, Faustão. Larga a mulher aí, deixa de lado. Já perdeu mesmo, fazer o quê? E parte pra cima da Sarinha. Vira cunhado do Chicrete. Olha que beleza. Tudo de bom. O que é isso, Chicrete? Ô, 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 ô. Desculpa. Vamos lá, mais um. Não desiste, Faustão. Ela te ama, ela quer ficar com você. Ela só quer que você agrade ela. Seja esperto, né? É, cara. Prepara alguma coisa. Que boa. Prefeito. Tipo, meu. Prepara um macarrão pra ela. Não, ô, Digu. Eu fiz um macarrão especial do Luiz. Eu saio a sua vida nas pernas, não. É, não, é... É um macarrão que eu faço especial, parece. Começa a fazer tudo, bicho. Faxina. Tentar, né? Tentar até o último momento. É, casa a casa tá limpa já, amor? Se não der, né? Aí, né? Ah, sua vida. Eu já sei, Diguinho. Que isso? Ele passou o rodo. Peraí, Faustão. Passa a rádio que você vai... Passa, hein? Ele tem Wi-Fi, pô. É a melhor coisa. Passou o rodo. Que isso? Passou o rodo. É o Jornal de Guarulhos. Faustão, é o seguinte, mano. Se você quiser dar uma de ligeiro, ela vai dar pra outra e já é. E você vem com a tua mina, mano. Se lascou, vacilão. É, bom. vamos lá, banho de coruja no ar beleza, é o moicano esse caso do Faustão é meio complicado já passei por essa situação também entendeu, é complicado mas só pensando na história dele tipo no tempo que ele põe lá ele manda vários aí o cara já deu uma catracada na mulher dele é por isso que ela mandou já ah, vamos terminar acho que foi uns 10 minutos ele buscar lá o computador o cara já deu chaveco tá ruim, tá travando aqui as mensagens dele e aí, Diguinho, bom dia olha esse corno aí, bicho essa fera se vira nos 30, bicho então, aqui é o Ilha do Leite Fazenda, Diguinho eu conheço ali, a Grajaú ali, na região da Belmira Marim e mora em Guarulhos lá em Guarulhos, Vermelhão onde a mãe dele mora do Faustão da Cracolândia tem o baile do Vermelhão então, mano, esquece essa menina e cola com nós no bailão, fio cola com nós no bailão do Vermelhão é isso falou, Diguinho, bom dia a todos obrigado, viu, obrigado eu não tô no clima de festa, não eu tô com o coração apestado aqui eu não tô aguentando nem ficar sentado ali na Guarulhos agora, o que eu acho estranho é que ele já não gostava do cara e ela tinha o zap do cara, velho ela tinha o zap do cara pediu a cadeira e já era íntima que massa faz pagar e aí tá mais de metro, velho tu nunca sentiu não, velho você acha que ela não tá lá falando no zap com ele? não, ela tinha o zap da mulher dele o cara é casal e aí ela conversando com ela pediu a cadeirinha só que quem foi levar a cadeirinha foi ele, porque só ele sabe dirigir é tudo calculado tá errado não sei, né tem muitas coisas assim que tá claro, né mas você tá tão frio tá muito fio sem ponta aí não tá nem percebendo, né é, mas tem que abrir o olho desse cara aí é, bom, é é, cara, não sei, né vamos lá é, vamos lá mais mensagem aqui vamos lá olha aí, Faustão boa chance pra você, cara o cara é casado então se você vai dar uma troca ideia com a mulher dele e pega a mão dele, pô vai de cima, né tô chorando aí, pô você tá com queijo e a faca na mão aí obrigado, viu obrigado vamos lá tem, tem aqui aí, Faustão aí sua mulher não não quer te deixar não senão ela já tinha te deixado já vai cuidar da sua mulher cuidar da sua filha da sua família e esse cara aí esse safado aí tem que descer o pau nele mesmo cara safado que fica atrás de mulher casada tem que tomar uma porrada mesmo dar uma caibrada no meio da cabeça desse vagabundo aí tá, Faustão agora o que você não falou qual foi a cantada que ele passou na sua mulher quais foram as palavras exatas não, então no dia lá do fato acontecido que ele veio em cima dela ela não falou o que ele disse e eu também já não queria ouvir porque eu já tava nervoso eu já tava querendo sair atrás dele mesmo sem saber onde ele tava ela também já não quis ouvir, entendeu ah, então, mas foi pesado assim pra ela chegar a te contar não sei, Digui, não sei eu não quis nem saber tipo, ela me contou dois dias depois cara, entendeu você nunca quer saber de nada o corno sempre é o último a saber porque ela sabe se ela me contasse no dia eu tinha matado ele dentro de casa tinha pegado a faca e tinha matado ele que violência 48 horas depois é, bom, é é muito tempo, hein 48 horas depois já tá engravida, viu rapaz olha, tu cuidado vamos lá como diz na música do Mamãe das Assassinas ser corno ou não ser eis a questão e aí você vai querer ser corno ou não Fernando de São Paulo obrigado, cara obrigado vamos lá é, Diguinha mas acontece é o seguinte, Diguinha os caras tão falando aí às vezes a mulher não deixa o cara pra vingar pra mostrar pra ele entendeu depois que ela larga às vezes acontece isso aí, viu largou dele ainda pra vingar dele é, pode estar guardado não, mas pra vingar já tinha vingado pô oi oi meu chefe aqui o Fernando tá perguntando pro Faustão se a mulher que mudou nude pra ele era casada não não? não tá então era nova ou era mais velha? é, tinha mais ou menos a mesma idade que eu vinte e sete, vinte e oito anos uau que marinho que tesão você mandou mandou a cabela rola? não então é o que eu tô falando a gente conversava sobre tudo e aí numa das nossas conversas ela mandou é, vamos supor que é um viveiro de pássaros se você mandou a rola não eu não mandei nada meu eu não mandei nada meu eu vou mandar a minhoca velha pra ela murcha não a cebola roxa vamos lá mandou mandou a cebolita ou não? não, não mandei nada meu não mandei nada meu mandou mandou o cogumelo do sol mandou essa toscana aí mandou mandou esse salsichaço aí uau adora a calabresa de vinho oi Bia eu vou sair aqui o Harry tá por aqui tá, obrigado viu Bia vai ficar com você tchau tchau ei Faustão eu tenho um cadete e tenho uma cadeirinha lá em casa lá passa o zap da sua mulher aí pra me ver se ela tá precisando é, obrigado cara não tá humm uuuu no Faustão Chifrudo olha o Ziguinho Zezinho de Itacuá mais um caçambeiro do Brasil tudo olha a gente até teve opiniões sérias dos ouvintes é verdade tem gente que entendeu a situação e tem gente que tá só na joação é eu tô do lado da segunda opção que você falou eu também pelos links aí que te mandaram é é Faustão obrigado viu por por estragar o campeonato de piadas mais uma vez se precisar amanhã tamo aí de novo tá obrigado viu valeu obrigado chicrete fala Diguinho tamo junto deixa aí pra todos os ex-cracolândicos da madrugada tá não posso esquecer fala o Harry Potter faz uma magia pro Faustão receber muito nude eu traguei de número ninguém tem Diguinho moço posso falar vamos lá espector patrono que todo mundo mande piroca pra ele eu acho que deu certo esse carro cavou a cova todinha nós vamos conversar aqui agora no WhatsApp viu meu pai tamo junto viu tamo junto você me manda uma mensagem da hora aqui e você se envolve ao vivo com esse comboio de lobo ele é namoroso vem comigo meu pai esse é o bandi corujá tem uma tese esse é o bandi corujá seu botão de maionese então não faça caca senão você se suja seu punga de vaca bandi corujá bandi fm tamo de volta ao vivo tudo bem agora quatro horas mais onze minutos de onze minutos dia onze de janeiro eu sou o Diguinho eu tô junto com você até as cinco da manhã a sua rádio do seu jeito branca guiar pra se lutar bandi fm tais o palme daniel fogo no amor aqui no bandi coruja ao vivo pra todo o brasil não tô três sete quatro três e quatro três treze treze não você pode ligar você participa aqui com a gente manda seu whatsapp também nove quatro meia zero treze treze e três, tá bom? Vamos lá. O cara mandou aqui a agenda semanal, mas só que ele separou o cem e o anal, falou que parece agenda sem anal. Pô, foi meio mal isso aqui, né? Valeu, bom descanso pra você, um beijo aí pra sua família, o Adriano Corujão, obrigado a Debbie também, tem aqui também o Felipe Bárbara, manda aí, tá bom? Manda aí, tô me esperando por você, tem uns áudios chegando aqui também, 9460 1333 1333 Esse é o telefone do WhatsApp, tá? Se você estiver fora na cidade de São Paulo, você coloca o 11 aí na frente, que aí fica tudo certo. Hoje já é quinta-feira, viu, pessoal? Você que tá acordando agora, acorda tudo perdido, né? Tudo perdido é quinta-feira, agora dezessete minutos pra cinco da manhã você tá na Band FM, viu? É verdade, é uma rádio que há 35 meses tá em primeiro lugar, tá certo? Mais um mês, a gente completa três anos na frente, né? Disparado. Bom, atender também o pessoal aqui no 3743313 tá piscando aqui uns cabra maluco Ah, vamos lá, alô Band Coruja Desligaram, alô Alô Mirandópolis Não, não, é o Diguinho Você errou Eu não sou Para me chamar de Mirandópolis Alô Pronto? Quem fala? Alô, Diguinho Chandão de linhas, Diguinho Fala aí, tudo bom? Tudo bem, Diguinho Consegui falar com você nos 45 do segundo tempo É, não Como diria Fiores Vilhote no crepúsculo do jogo É, cara Você tá bom? Tô bem, Diguinho Louco pra ir embora, cara Louco pra ir embora É, hoje você tá meio empapuçado do trampo Não entendi, Diguinho Hoje você tá meio empapuçado do trampo Ah, sim Tô louco pra ir embora É, mesmo? Tem horas aí O pessoal da portaria Esporteiro do Brasil Já começa A dar coceira É Pra vazar, né? É, sim Daí a sete horas A seis horas Nunca chega, né, rapaz? Vixe Chega a oito Mas não chega a seis, Diguinho É, olha O cara que vai te render Vai atrasar hoje, viu? Não fale isso não, rapaz Aqui já tá tudo louco Pra vazar, já Tô sentindo isso, viu? Lins é uma cidade Bem menor, né? O cara atrasar Ele tem que ter Uma justificativa Muito boa, né? Não, aqui O cara tem que ser Bom pra mentir Então, o cara tem que ser O cara atrasar aqui Aqui não cola É, o cara tem que ser Um pinocasso, né, rapaz? Ser bem pinóquio mesmo E contar uma mentira Daquelas, viu? É verdade Eita, nós, viu? Até às cinco da manhã O banho de coruja E você trabalha sozinho Aí na empresa? Não Trabalha eu e o Jão aqui O vigilante Ah, o Jão é o vigilante Trabalha o Paulão Transador Paulão Transador Ele transa com o bumbum ou não? Ele fala que é transador aqui Mas nós aqui Acho que ele transa de costas Ah, entendi Tá certo O cara aqui Diz que é o É o rei da cidade aqui É o pequeno Sabe como é que é, né? O cara já atrasou Todo mundo aqui É, cara Fica sabendo, né? Aí ele fala Não, pera Daí começam a sair Uns travestis na lista Ele fala Não, é que Tanta mulher que eu pego Que às vezes eu confundo, né? Eita, nós Tá bom, cara Olha Deixa seu abraço aí Pra esses vagabundos aí Tá bom? Ô, Jão Quero deixar um abraço aí Pra todos os porteiros da SP Os vigilantes Ô, Diguinho O interior paulista aqui Cara, tá em peso No Bande Coruja Obrigado, cara Manda um abraço pra gente Em mim, Sabino Gaistara, Bauru São José do Rio Preto O pessoal tá em peso aí No Bande Coruja Colado na grade Obrigado Tamo junto Até a 5 Até a 6 aí, Diguinho Obrigado Olha, um forte abraço aí Pra você também Tá bom? Falou, Diguinho E brigadão, mano Que chegue logo A hora, viu? O que que você quer fazer em casa? Você quer comer? Você quer transar? Ô, Diguinho Eu vou chegar a tomar aquele café Né, com a patroa É, meu Eu comprei Será que eu comprei Aquela panela Que frita sem óleo? Air fries, né? Essa aí Cara Você põe o pão de forma nela O pão sai Sai igual o pão de Quando você põe naquelas Eh, sanduicheiras, sabe? O pão sai meio duro Sai bom É bom pra caramba, viu? Né? Agora eu tô curtindo Só esses negócios de cozinha, meu Não posso ver alguma coisa Que já compro, viu? Eu acho demais, cara O melhor lugar pra se equipar É a cozinha É, eu não gosto de carro Não ligo pra carro Se tiver um carro Tudo simples, tá bom Mas a cozinha Eu tenho até Eu tenho uma panela de pressão, cara Que ela já faz o feijão certinho, sabe? É tudo eletrônica, assim Bem legal Bom, acho que você tá cagando Pro que eu tô falando, né? Mas A cozinha é onde a gente passa mais tempo, né, Edguinho? É, verdade Mas agora eu fiquei deprimido com você Olha, um abraço, viu? Ô, Edguinho Manda um abraço aí também pro O Bumbum guloso Tá lá na Cardio acompanhando a gente aí Ah, tá certo Um abraço aí pra você Falou, Edguinho Abração Tamo colado aí Até mais Obrigado Edguinho vigia Aqui no condomínio Ah, não gosto de falar dessas coisas Edguinho, eu sou muito fã Beijo aí E a Pâmela Adguinho Ah, tudo bem? Isso não é nada, viu? Eu já fui traído por um entregador de gás O cara mandou aqui aleatório, meu Tá bom, mas Tá feito o relato, né? A Bia da cidade de Tiradentes Bom dia, Edguinho Bom término aí pra você Bom descanso Ouço vocês todos os dias Adoro o banho de coruja Quero mandar um beijo pro Mike Pro Faustão da Cracolândia É nóis, viu, Edguinho? Bora trabalhar Bom dia Bom dia, garota Ih, tamo junto Equipando a cozinha, viu? É final do telefone 2850 Mandou mensagem aqui pra gente, né? Obrigado, viu, gatinha? Um beijo pra você, tá? Ah, é a Erika Que caiu, caiu, caiu Primeiro de abril Vamos lá Edguinho, fala demais aí, cara Leu tudo os áudios aí, véi Que é o Janiquinho de live Sendo Catarina aí Um abraço pra vocês aí, véi Pode crer Mas tu fala demais aí, seu bolo fofo Daí não dá, né? É, não Melhor eu falar do que ouvir uma bosta de áudio dessa Pelo amor de Deus Vai se ferrar, velho Tá tomando que você tenha uma quinta-feira horrorosa Não odeio você Vamos lá Bom dia, Edguinho Bom término pra você aí, Edguinho Abraço pra todo mundo que ouviu o programa aí João Maiorau Caeteiro Obrigado Vamos lá A cozinheira aqui do meu serviço é É doida pra dar pra mim também, Edguinho Mas eu não vou pegar não Ela é muito velha Tá bom Valeu, 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 valeu Obrigado Bem delicado, né? É, valeu, cara Coitado da cozinha Tá lá ralando e o cara pensando, né? Tá pensando em sexo Ele acha ela velha Acha ela nova Cada hora é uma coisa Cada dia é uma coisa Vamos lá Vamos lá, bando de coruja E aí, Edguinho, beleza? O Lula tricolou no Jardim Ângela, vagabundo Já tá contando uns minutos aí pra ir embora, né, vagabundo? Eu não Tenho que esperar até as seis aqui, vagabundo E mesmo, Edguinho É nóis, malandragem Obrigado, cara Obrigado Um abraço, viu? Os caras pensam que em rádio é fácil, meu Fazer cinco horas falando, quatro horas por dia Não é fácil, não, viu? Não é fácil defender esses quarenta e oito salário mínimo que nós ganha aqui, né? Não é pra qualquer um, não, viu? É difícil, é complicado Vamos lá, mais um aqui Bando de coruja no ano Bom dia, Edguinho Jô, Chico Bica aí Edguinho Bom descanso pra você aí, Edguinho Hoje o programa foi sensacional aí E tamo junto aí Mais tarde tem mais um pouco Boa quinta-feira aí Boa, não, ótima quinta-feira aí pra você E pra todos os pinte aí que escutou o Bode de coruja Um abraço Tamo junto Obrigado, obrigado Valeu Bom dia, bom dia Manda um salve aí pros motoristas, galera de Botuporanga aí, beleza? Tamo junto Valeu, tamo junto, mano Obrigado, um abraço aí a todos vocês, tá? Oito minutos pra cinco da manhã Oito minutos pra cinco Bom dia pra você que acorda Agora que tá no corpo de ônibus Que já tá no busão, na amostração É o Bode de coruja no ar Daqui a pouquinho tem o Band Bom Dia Com o Cadeu e com o Homem Vinheta também Já na entrada Ai, tá que sono que eu tô Com o Cadeu e com o Homem Vinheta também Com o Cadeu e com o Homem Vinheta também Bom descanso aí pra você Vai descansar agora, né? Ficar com a família Ainda eu vou ficar até as sete Esperar o rapaz aí que me rende até as sete Um abraço aí pra todos os porteiros e pra todos os ouvintes aí Até mais tarde, é nóis Manda um abraço aí pro Robson, seu novo ouvinte aí Forte abraço, que é embora, né? Pagabundo, tamo junto Até as seis, vigilante do Brasil Valeu Valeu Mais um Me deixar assim na mão Só porque eu sou pobre, pobre de marredezi Anderson do molejo, olha aí De novo Me deixar assim na mão Só porque eu sou pobre, pobre de marredezi Ei, Diguinho, salve, salve É o Camilo, Diguinho Diguinho, aquela história do Faustão Cara, me deixou muito triste, Diguinho Faustão, fica assim não, mano Força, velho Força, guerreiro Diguinho, um abraço Bom descanso, Diguinho Duas biba Chega logo pro Diguinho, bora É, não Ele chegar aqui cinco minutos antes é impossível, né? Essas duas bichonas Tá se maquiando no banheiro, viu, meu? Não dá mais Olha, eu vou começar a agredir eles aqui Né, já não Já perdi a paciência Vou partir pro soco Ligão, tudo de bom? Bom término aí, cara Rodrigo da Silva Rafael Nery Também queria ir até amanhã Foi mimir, eu achei que era a primária Que bicha velha, hein? O chuteco descobriu que era um gênio musical Decidiu indo fazer uma orquestra E os bichos foram mil lá no fundo do quintal E o bicho tá fazendo ir da floresta Começou a ensaiar Todo mundo quis tocar Nunca teve confusão igual a esta Uma vaca no tampone Caluça que o seu fone A galinha foi cantar no microfone Uma vaca no tampone Caluça que o seu fone A galinha foi cantar no microfone Caluça que o seu fone Caluça que o seu fone Obrigado, mano Caluça que o seu fone Caluça que o seu fone Valeu, diguinho? Um abraço pra você Um bom descanso Hoje o programa foi simplesmente sensacional aí contando com o tigrão de Itaquá, o Mateus da Pirel e é claro, o nosso querido ser iluminado, o Poeta das Estrelas. Amanhã tamo junto aí de novo, ó. Valeu, Guilhão, bom descanso e todo de bom. É verdade, gente, viu, o Poeta das Estrelas, né? Verdade, tem toda razão aqui, não é? Bom dia, Guilhão, bom termino o programa aí, cara. Diga pro chifruto do Homem Vieta, hein? Tá com trato pra ele. Vamos dar um salve pra ele que tá madrugada aí, ó. É rico ser real, hein? Bom dia, Guilhão, manda um abraço aí. Pra mim é pra cabeça, da Firoca e o Manoelos, junto com o Manoelos, da Fiorino, da Piroa, da Piroa, né? Agora falando da Fiorino, né? Mas é da Piroa, né? Da Piroa, né? Obrigado, viu, um abraço aí pra vocês da Fiorino, né? Galera também da Firoa, né? Um forte abraço. Bom trabalho aí nessa quinta-feira, né? Já o fim de semana chegando. E manda abraços de Slang de Campinas. Obrigado, Slang de Campinas. Um forte abraço pra vocês. Bom dia, Diguinha, tudo bem? Ô, toca uma musiquinha do Sul aí, cara. Bota a Tchê Chaleira. Tô bebendo demais. Valeu, Josimar Santa Catarina. Não gosto, cara. Eu não vou botar, não. Vinho, Sam. Vou lá, odeio essa música. Vamos lá, mais um. Reza! Não! Reza! Eu já falei que não! Ai, Jesus. Essa! Não! Essa! Eu já falei que não! Você é maravilhoso, meu. Você é maravilhoso. Bom dia, Diguinho. Bom descanso pra você, guerreiro. Dê mil, escuta com o redondo. Peraí, senhor Anderson do Morizio, se contata. Bom dia, meu parceiro. Quero deixar um grande abraço pra você. Eu e a Graça estamos aqui até agora acompanhados no Banco de Coruia. Então, meu parceiro, bom descanso e beijos no coração do cantor Belo. Peraí, vem o Anderson do Morizio, aparece o Belo, toda a galera. Ei, bom dia. Marcelo, boteu desfeitado. Vamos lá, mais um dia que se inicia, bota a trabalhar. Vai dormir, gorducho. Cadê o Dio Ventura? Eu sou o Dio Ventura, venho com a merda, venho com a esmara, olha o Dio Ventura. Cadê? Dio Ventura. Bom dia, Diguinho. Um abraço aí pra você aí, pessoal da madrugada aí, que é o César Dallavita. Um abraço aí pro Luciano Dallavita aí, ó. Pessoal aí da madrugada aí, principalmente pro nosso dono aí, o Estefan, o dono Dallavita aí, o Sonequinha. Um abraço aí, é nóis. Bom dia, Diguinho. Dando do Dallapa. Vai descansar, Diguinho. Essa noite foi incrível, cara. Isso é muito engraçado. Não é aquele diado. Ah, não chegou aqui, ó, né? Coitadinho. Opa, o que ele falou? Aqueles bons profissionais, é isso? Falou, cadê os garotos? Opa, tamo aqui. Acabei de chegar com muito orgulho, com muito orgulho. Acabei esses garotão aí. Com muito orgulho. Bom dia, bom dia, Diguinho. Bom dia, ouvinte da Band FM. Uma honra, um prazer estar aqui. Começando mais uma manhã junto com você, com alegria, com disposição, com animação. Com tudo isso que você precisa pra ter uma manhã de quinta-feira bem melhor. Tá, agora fala a verdade, como você tá. Cara, tô com uma dor de cabeça. Dormi mal, 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 cara. Não para difícil. Preciso trocar travesseiro, gente, é muito alto, cara. E aí me dá dor de cabeça quando acordam. Se o travesseiro é aquele do astronauta? Não é, eu acabei comprando um maior. Eu comprei o do astronauta também, mas não tava encaixando muito bem com a minha cabela. Eu tenho a cabeça muito grande, né? E aí eu comprei outro também, mas achei muito alto, cara. Também não sei. Não sei, não sei. Eu preciso ir no Instituto do Sono. É, eu tô indo. Tô fazendo exame. Na verdade, eu acho que eu preciso de sexo, cara. Não, não olha pra mim, então. Eu acho que... Se você coloca essa música aí, você quer o quê? Essa... Não! Essa... Eu já falei que não! Ah, pelo amor de Deus, gente. Ai, eu acho louco. Adoro o Neymar do Grosso. Sou eu ser assim. Se eu sou muito doido. Mas dá um beijão pros colaboradores do Carrefour Pamplona. Alô, Carrefour Pamplona. Tamo junto aí, hein? É a Paula, né? De Santo Amaro. Não é feliz. Que mandou mensagem aqui. Não é feliz. Não, eu tô mal mesmo, hein? Se eles são bonitos. Sacos. Sou Alan Delon. Leymar do Grosso não é só uma lagartixa. Lagartixa mais linda do Brasil. É, ele me lembra uma lagartixa. Um requebrado, né? Nossa Senhora. Dança como ninguém. É, dança como ninguém. Meu artista é completo, né? Não é feliz. Eu juro que é melhor. Olha, além de... É o show dele. É música, teatro e... Sim, é um... Um grande espetáculo, né? Espetaculoso. Vamos lá. Espetáculo. Lindo, 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 lindo. Aí, ó. Fica aí todo dia tomando 5, 10 minutos, 11 minutos do programa dos moleques. É isso aí. O programa dos moleques já é curto. Aí, ó. Ainda fica aí. Vai embora, cara. Vai dormir. Falou que tava cansado. Vai embora. Vai embora o outro nem chegou ainda. Fica aí todo carinho da audiência. O outro nem chegou ainda, seu vagabundo. Todo mundo fala assim. Vai falar assim com a tua mãe. Não fala assim, rapaz. Você me respeita, viu, rapaz? Ouvinte. Eu sou mãe de família. Não fala assim. Ouve, ouve. Você tem que acatar tudo que o ouvinte fala, rapaz. Ah, sim, meu Deus. Tem que acatar. O ouvinte falou, que acatou. Tá, eu vou bater em você, cara. Vou bater em você. Bom, ei, ei, ei. Vou te pegar ainda, viu? Ô, ô, ô. Mas que malandro, hein, Tadeu? Que malandro. Amor de Deus. Vamos lá, mais um. Ô, Tadeu. O que você precisa pra ter uma boa noite de sono é uma mamadeira cheia antes de dormir. Vai dar uma agitada antes, viu? O leitinho tá coalhado. Colocando um carreteiro, um abraço. Ô, seu idiota. Ô, seu idiota. Eu vou aí te pegar, hein. Eu tô falando. Eu vou aí te pegar, seu idiota. Depois que eu reclamei, você não me deu razão. Você é idiota. Os ouvintes tão xingando a gente aqui. Falando comigo? Os ouvintes tão humilhando a gente, né, na verdade. Tão humilhando. Tô falando uma humilhação. Aqui, ó. Ô, Tadeu, responde aí. Faz quanto tempo que você não dá uma, cara? Cara, é... É difícil calcular, assim. Você tem que responder isso, não. Não? Você tem que responder isso, não. É isso aí, eu também concordo. É só a vida pessoal. Tudo particular. Isso é uma coisa particular sua. Não, tudo bem. Vocês acham melhor não falar? Bom dia. É isso? Então tá bom. Bom dia. Bom dia. Mas eu tava ouvindo pra cá, você tava falando que negócio de travesseiro e que realmente, de repente, é falta de sexo. Aí você deu a letra pro ouvinte também. O ouvinte já viu a bola quicando, já falou, vou chutar, né? É um grande espaço. É pra que o ouvinte penetrasse. Então, eu acho que... Também eu vou te falar uma coisa, hein. Olha, um homem com 30... Você tá com quantos? Vamos fazer 34 meses que vem. Novíssimo. 34 anos. Um rapaz bem-sucedido, um locutor com uma carreira brilhante, mora sozinho num belíssimo apartamento. Não pode ficar sem sexo, velho. Pois é, cara. Alguma coisa tem errado, eu não sei. Eu gostaria que, de repente, o ouvinte falasse qual é o seu grande problema. Nossa, olha aí que você arrumou, né? Que maravilha. Eu deixei aquela vida de lado. Aí tá formado porque não transa, tá vendo? E não só porque eu gosto de Neymato Grosso, é isso? Não. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Selma, eu não sou gay. Falam de mim. São calônias. Meu bem, eu parei. Posso desabavar? Eu vou contar um negócio aqui. Eu acho que eu não... Abre esse coração pra nós, velho. Eu não consigo mais ter um relacionamento com ninguém. Acho que eu tô vivendo tanto tempo sozinho. Isso é verdade. Eu não consigo mais dividir nada com ninguém, cara. Eu concordo com você, isso aí. Eu não sei, acho que eu preciso de terapia, cara. Porque eu não consigo... Só o pensamento de ter um relacionamento já... Psicoalerta, luz vermelha, sabe? Porque nós radialistas, a gente se desdobra. Exatamente. Então a gente acaba tendo que... A gente não quer dividir nada. É, é verdade. Você quer dividir seu drone? Não. Então, quer dividir sua coleção de spinners? Não, não. Quer dividir a pichuca? Não. Não, não, não. Não, não. Cachorro feio da porra, velho. Não fala assim, não. Fala dó, olha. Lava tua boca, hein. Gente, olha. Eu tinha um rádio, um microsystem. Eu liguei ele nos residentes, eu queimei. Ok? Beleza, ok, tá aí, tudo bem. Não aguentei. Passou alguns meses. Eu comprei o outro. Tá lá, a pichuca tá nos ouvindo. Se ela me ouve uma coisa dessa... Imagina. Ele entra em depressão, aquela minha cachorrinha. Aí eu tenho que terapêutas, tudo. Não fala isso. Mas, ó, pichuca. Pichuca. Não liga, não liga não. Ele é mais feio que você, tá? Muito mais feio. Muito mais feio. Ele é um budogue sarmento. Muito mais feio. Não, vou dar uma bica. E não faz cocô no jornal igual você. Não faz. Nossa senhora, velho. É no tapetinho. Eu compro aquelas fraldinhas pra ele. Nossa, pichuca. Ele não transe com o Pito, mas com o Tobit ele transe todo dia. Eu tenho certeza disso, esse viado. Ô, ô, ô. Nossa, olha o nível da audiência do Bande Coruja, cara. É engraçado, os ouvintes do Bande Bom Dia não são assim. É outro nível. Quer dizer, é outro padrão de audiência. Agora você falou em dividir algo com alguém ou ter um relacionamento sério. Isso é difícil pra quem mora sozinho. Eu também tô numa fase que, graças a Deus, a gente mora sozinho, né? Eu e a pichuquinha. É difícil, né, cara? Você se acostuma com essa vida, né? Acostuma. Você não quer ter um relacionamento sério, mas, pô, dá pra transar pelo menos uma vez. Dá, 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 dá. Dá uma vez por semana. Dá uma transadinha, velho. É, então. Preciso pegar uma boca ainda. Seu lindo, seja bem-vindo ao clube das solteiros. Que, olha, eu também acho que vou morrer sozinha, viu, Tadeu? Não me vejo com ninguém, não. Mas eu queria um casamento. Queria namorar. Não me vejo com ninguém, não. Mas eu queria um casamento. Faz um tempo que eu sou triste. Então. Ó, fala casamento, ó. Fico tremendo já. Ela não brinca. Agora ela não vê, né? Eu me cago tudo. Ô, Tadeu! Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? Claro que não! É aquela brincadeira de beijar! Caramba. Olha que hora. Eu vou embora. Essa é qualificada, velho. Não, o Diguinho, olha, você ia fazer uma salva de palmas. Já fundo no poço. Não tem como. Não tem como. Ô, Tadeu, responde aí. Faz quanto tempo que você não dá uma, cara? Não, você já perguntou. Aqui, ó. Essa... Não! Essa... Eu já falei que não! Ó, tchau, gente. Obrigado. Com essa aí a gente encerra, hein? Olha, continue adubando com o boss. Essa... Essa... Esse programa. Isso é bom. O programa que é adubado com o boss. Tudo de bom. Tudo de bom. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, obrigado. Dá licença pra chegar por aqui de amizadeira. Obrigado, Falso. Não, não. Tá, lógico. É só você sintonizar. Bom dia, bom dia.